Hum, preciso de um pouco de inspiração. Tô ficando com fome. Ó, já sei. Sempre ando preparado. Tá brincando. Que? Preciso comer. Você sempre pensa só no seu estômago. Mãe, faça alguma coisa. Me desculpe, filha. Não vai demorar. Coisas perfeitas levam tempo. Que tédio. Não é justo. Pode andar logo com isso. A Emma tá chateada. Me dá. Pegue seu próprio arroz. Não! Olha o que você fez. Mais tarde conversamos sobre isso. Tem arroz pra todo lado. Espera. Isso me deu uma ideia. Vou colocar algumas gotas de corante alimentício dentro de um copo com água. Agora vou mexer. E depois vou colocar o arroz. Agora vou precisar dessa cola. Vou aplicar cola no meu desenho. Vou pôr só na parte da grama. Depois vou usar o arroz. Vou jogar arroz em cima da cola. Posso usar arroz colorido em diferentes partes do desenho. Agora é só soprar pra tirar o excesso. Uau! Ficou bonito! O que você acha, Emma? Nossa! Adorei, mãe! E você, pai? Disse alguma coisa, filha? Espera. O que tá acontecendo? Só tem um jeito de comer isso. O que eu não faço pela minha família? O papai tá engraçado. Ainda não acabei. Preciso de uma folha de papel. Vejam só. É um autorretrato. Legal, mas... A mamãe venceu essa rodada. Obrigada, florzinha. Você não precisa mais limpar seu quarto, tá? Uau, que divertido! Oh, yeah! Olha só ela. Emma, largue isso! Nã-nã! Pare com isso, mocinha! Está me ouvindo? Uh-oh! O olho dela está piscando sozinho de novo. Não é bom sinal. Ah! Credo! Calma, amor! Pega isso! Me dá! Já tô sentindo a tensão ir embora. Ah, bem melhor. Obrigada, querido. Espera. Acho que posso usar isso. Vou começar desenhando uma árvore. Eu amo a natureza. Essa caneta preta é perfeita para galhos e tronco. Tá ficando bom. Agora vou pegar um quadradinho de plástico bolho e mergulhar na tinta. Vou misturar rosa e branco. E dar batidinhas com o plástico no desenho. Vai ficar parecido com folhas. Pronto! Uma linda árvore florida. Gostou, Emma? Ups! Estava virado. Uau, mãe! Ficou maravilhoso! Ei! Acho que posso usar isso também. Já sei o que fazer. Como estou? Não digam bonito. Sou uma obra de arte. Você de verdade? Ficou legal, pai! O vencedor é! A mamãe! De novo? Nossa, que honra! É sério? Eu vou apertar essa bolha. Hum, que cheiro é esse? Tá fedendo. Tá vindo dali. Hum, está ficando mais forte. Eca! Eu deveria saber. O que foi? É meu cheiro natural. O cheiro é ótimo. Tem a solução. Use. Bastante. Tá bom. Pelo menos agora você não vai ficar fedendo. Obrigado. Isso me lembra da noite que nos conhecemos. Minha higiene pessoal estava ruim naquela noite também. Foi tão romântico. Me dá um beijo. Quem sou eu pra dizer não? Credo! Que nojo! Oh! Oi, filha. Desculpe. Hum, agora o que vamos fazer? Espere aí. Acho que tive uma ideia. Preste atenção. O que eles estão fazendo? Entendeu? Então mãos à obra. Primeiro vou separar o desodorante. Assim. Agora vou encher o frasco com tinta. Depois vou recolocar o rolon. Quando eu apertar contra o papel, a tinta vai sair. É como se fosse um pincel. E é ótimo pra criar desenhos criativos. Veja só isso. Tá merecendo uma moldura. Olha como ficou. Fantástico. Bom trabalho em equipe. Nossa! Podemos pendurar na sala. No lugar da foto da vovó. Comparte-se. Deu empate. Merecido. Isso merece uma beijoca. Ah, que sono. Emma! Uhul! Eu conheço essa, mãe. Vou fechar os olhos um pouquinho. Olha, consigo encostar a ponta da língua no nariz. Nossa, que talento. Você consegue? Estou de olho em você. Minha nossa! O rosa combina contigo. Estou me sentindo tão vivo. Posso me acostumar com isso. Ótimo, pai. Mas fale um pouco mais baixo. Preciso tirar meu soninho da beleza. Pensei que daria certo. Pelo menos a gente tentou. Oh, que tal alguns bichinhos na sombra? Bichinhos na sombra? Impressionante, não? Por que não começamos com isso? É tão legal! O velho truque dos animais na sombra, né? Não parece tão difícil. Oh, tive uma ideia. Vou colocar minha mão sobre o papel. Depois vou contorná-la. Agora só preciso trabalhar nos detalhes. Como os olhos. É um dragão! Mas ele ainda não está pronto. Precisa de cor. Não posso me esquecer da chama. Veja só isso! Uau! Pensei que fosse gostar. Vou tentar fazer um com balão. É um cachorro! Ei, mantém a distância, garoto. Sai daí! Que show! Vocês dois venceram! Olha! Oh, maravilha! Quero que meu cabelo fique bonito! Hum, já sei! Peguem! O que vamos fazer com isso? Já sei! Posso usar esses lápis. E um desses elásticos. Acho que vai dar certo. Vou prender esses dois lápis com um elástico. Preciso prendê-los com firmeza. Vou pôr um segundo lápis na outra ponta. É exatamente o que eu queria. Vou colocar um lápis acima do desenho do cupcake. E depois contorná-lo. Aí o segundo lápis fará uma cópia. Olha só isso! Agora é só colorir. Vou tomar cuidado pra não colorir fora das linhas. Vai ficar ótimo! Pronto! Terminei! E aí, gostou? Este aqui é meu! Deixa eu dar uma olhada nisso. Uau! Foi genial! O que posso fazer, hein? Eu vou unir dois lápis. E usá-los como um estilingue. Toma isso! Cuidado! Para! Ai! Au! Estou tonto! Você mereceu! Boa jogada, pai! Só há uma vencedora! Obrigada, minha linda! Onde... Onde estou? Ah, seu brincalhão! Ah, que xixis legais! Pega, mãe! Boa jogada! Peguei! É moleza! Ah, acho que me empolguei demais! Estão quebrados! Boa sorte, hein! Deixa comigo! Eu tenho cola! Sou ótimo em consertar coisas! Eles vão ficar novinhos em folha! Vamos testar! Oh! Ah! Finge que isso não aconteceu! Não se preocupe! Tenho um plano B! Posso usar isso? Você está de sacanagem, né? Não vai dar certo, pai! Pelo menos estou tentando! Só me resta uma alternativa! Querido! Larga essa marreta! Eu sei o que estou fazendo! Espere aí! Tive uma ideia melhor! Vou espalhar os gizes em cima deste molde de borboleta! Depois vou colocar um plástico em cima! Agora posso bater à vontade! Gosto é desse tipo de arte! Mais tarde conversamos! Vou focar a minha arte! Não ficou ruim! Terminei também! Vou remover o molde! Ficou bom! E aí, gostou? Ou você gostou da minha melancia? Nossa! Agora ficou difícil! Deu empate! Tudo bem! Parabéns! Meu crush me inspira! Espero que ele aprecie isso! Aqui vai! E aí, David? Legal! O que ela escreveu pra mim? Sim! Eu também sinto algo por você! Acalme-se, coração! Vamos ver! Meus livros! Desculpa! Deixa eu te ajudar com isso! Oh! Tão macia! Aham! Uau! Ah! Meus livros? Ah! Verdade! Então... Sim! Obrigada! Acho que estou apaixonado! Espera! Só uma última olhada! Aham! Esse cara é super interessante! Ah! É o que eu vou dizer! Nada como lembrar o momento em que nossos olhares se cruzaram pela primeira vez! A parte difícil acabou! É legal! Uau! Eu lembro! Que querido! Te amo, baby! A preparação para o projeto de arte faz parte do processo! E tá uma bagunça aqui! Enfim, já é hora de transformar essa ideia em arte! A primeira pincelada é sempre a melhor! Um pouco de azul aqui! Tudo tá se encaixando! Será? Tá terrível! Não! Ainda bem que tenho muitas folhas de papel! Suave! Suave! Tá pior que o primeiro! Oh! Vamos! Foco! Você tá de brincadeira! Por que não posso pintar uma flor estúpida? Por que não posso pintar uma flor estúpida? Ok! Fique calmo! Respire fundo! Eu posso fazer isso! Eu sou totalmente capaz! Hora de brilhar! Calma! Calma! Atchim! Ah! Lamentável! Mas espera um minuto! Que forma interessante! Eu posso partir daqui! Usar seu pincel de diferentes maneiras pode ajudá-la a criar designs totalmente originais! E no meu caso, pétalas! Depois de fazer a volta toda, adiçoe um pouco de verde para as folhas e o ramo! Viu como tudo tá se encaixando? Traços cuidadosos pra percorrer um longo caminho! Você pode até unir esses dois! Compõe muito bem o espaço! Eu sabia que conseguiria! Uau! Você desenhou isso sozinho? Por que não fica com isso, Annie? Tenho outras criações pra fazer! E dessa vez vou usar uma abordagem totalmente nova! Mas não se preocupe! Ainda estamos no tema! Viu como esses traços fazem as folhas realmente ganharem vida? Não tenha medo de gastar tempo nessa etapa! Você pode até desenhar a grama, viu? A próxima parte é um pouco mais complicada! Posso usar umas gotas de tinta como essas! Para criar muitas novas texturas divertidas! E um balão! Quão incrível foi isso? Agora use o balão como um carimbo! E você terá essas flores divertidas e totalmente únicas! Não se esqueça deste! Legal, né? Incrível! O que você acha? David, como você fez isso? Meu ingrediente secreto! Oh! Esse desenho com certeza ficou bem alegre! Bom, o suficiente pra ir pra uma moldura! E por que parar por aí? Só preciso de alguma espiral... Certo! Você disse o quê? Ah, Susan! Garota malvada! Oh! Não sei! Ah! Licença! Meu papel! Ah! Foi mal! Ups! Olha o que você fez! Tá arruinado! Ei! Posso te mostrar uma coisa? Já ouvi falar de um acidente feliz? Este é um deles! Minha vez? Sim! Você pode fazer de diferentes tamanhos também! Incrível! Vamos nessa! Quantos você acha que cabem aqui? Quantos você quiser! As coisas estão ficando insanas! Você pode usar praticamente qualquer coisa! Desde que seja circular, é claro! Acha que fizemos o suficiente? Com certeza parece legal, né? Toca aqui! Meu pequeno artista! Ok! Esse ponto parece substancial! Sim! As árvores, a natureza... Tem de tudo um pouco aqui! A sorte foi lançada! Pode apostar! Eu não sei! O quê? Ei! Para de olhar pro meu! Tanto faz! Tudo bem! Vou pro meu canto, então! O que eu posso pintar? Bingo! Ele é adorável! Espero que o David não tenha visto! Eu vi primeiro! Aham! Que vença o melhor pintor de pássaros! Alguns círculos áveis podem ser uma mão na roda! Basta saber onde adicionar as linhas! Legal, né? Mas um colorido vai deixar mais especial! Amarelo é uma cor tão alegre, não é? É perfeita para um carinha tão feliz! E que tal um pouco de verde? Um tom que transmite paz! E um pouco de azul para criar um deleite para os olhos! Fazer as bordas primeiro é sempre melhor! Isso realmente completa tudo, né? Quase pronto! Há alguns toques finais! E é assim que se passa, pessoal! Uma verdadeira obra-prima! Não concorda? Aham! Estou bastante satisfeito! O que é aquilo? Eu só precisava de uma mãozinha! Acontece que uma mão é tudo que você realmente precisa! Bem, isso e alguns pontos e detalhes estrategicamente colocados! Tá vendo a carinha do pássaro? Não se preocupe! Tudo vai se encaixar em breve! Esses galhos vão formar a base! E aqui estão os pezinhos! Um pouco de vegetação transmite tranquilidade! Vê o pássaro agora? Eu sou tão criativa, não sou? Bem, se você quer mesmo ver... Não fique com inveja! Acho que ambos ficaram ótimos! Vamos mostrar para o professor? Sério? Espero que ele esteja bem! Parece que ele dorme rápido! Ei! Tudo feito, hein? Bom trabalho! Agora me dê mais cinco minutinhos! Ok, então! Preciso de algo realmente impressionante! E eu sei exatamente o que! Tons complementares para a vitória! Ainda falta algo! Tons complementares para a vitória! Mas o que? Essa bola está tão suja! Uou! Essa coisa está explodindo a minha mente! Mamãe! Ai, agora não! Ok! Você ainda tem muita tinta sobrando! O que deixa espaço para eu brincar! Valeu! Ah, só não sei o que fazer! Ok, vou tentar um pouco! Ei! Onde foi parar minha valeta de tintas? David? Foi você? Com licença! Olha! Eu fiz isso! Eu chamo de Água da Lagoa! Aham! Ah! Já sei! Você quer pintar com o rosto? Experimente, David! Uou! De novo! Divertido, não? Você pode fazer isso de novo! Sim! E se eu usar meu dedo também! Lá vai! Pontos azuis chegando, pessoal! Mas agora minha cor favorita! Uhul! É isso! Olha, mamãe! Bem, não é incrível? Mas vamos tentar mais um truque! A simetria pode ser muito linda! E para provar que isso é verdade, você pode criar tudo sozinho! É uma linda borboleta! Essa linha vai fazê-la ganhar vida! Também fazemos o contorno das asas! No outro lado... Feito! Apenas admire quanta beleza pura! E isso é só o começo, filho! Ouvi falar sobre um lugar especial onde todos os seres mágicos vivem livremente! Você não faria de tudo para conhecer um unicórnio de verdade ao vivo? Não seria o paraíso? Vamos nessa? Veja todas as cores! E o chifre mágico! O que está acontecendo? Uau! Ei, onde estamos? E olha só o nosso novo visual! Estou linda em rosa! Framboesa azul é o que eu mais gosto! Ah, adoro framboesa azul! Madison, olha! Vocês estão olhando para mim, meninas? Vocês não amam o meu brilho? Vão amar ainda mais este desafio! Prontas para desenhar? Já nascemos prontas! E para iniciar nosso desafio de desenho? Miau! Nós amamos gatos! Eles são sempre muito fofos! Garotas, vamos desenhar! Estão lembradas? Será que devo fazer um gato malhado? Fique paradinho, tá rapazinho? E será que isso é exato? Agora sim! É disso que preciso! Eu quero as proporções corretas! Ainda não está certo! Isso pode funcionar! Só preciso de uma pitada de pelo! Ainda bem que estou usando óculos de proteção! Deixe-me examinar meus cálculos! Sim, bem como eu pensei! O que a Annie está fazendo ali? Os resultados estão aqui! É o que eu sempre suspeitei! Nada de ciência! Está na hora de me tornar uma artista! Já acabou o tempo? Mostre o que vocês fizeram, garotas! Não sejam tímidas! Muito bom, Madison! Ficou realmente muito bom! Vou te mostrar como fazer! Comece com a palavra cat, gato em inglês! Em seguida, una as letras! Você também pode adicionar detalhes coloridos! Não se esqueça da carinha! E algumas listras ficam bem também! Eles são parecidos, não são? É hora de outra rodada! Adoro desenhar corações! E temos os modelos perfeitos! Um, dois, três, já! Tão bonito! Ele tem meu coração, com certeza! Esse é o meu David! Seu David? Bom, isso é estranho! Não briguem, meninas! Deve haver uma maneira de resolver isso! Olá! Vocês não me dão outra escolha! Epu! Não é mais tão bonito! Sinto muito, meninas! Ele é meu! Será que ele sempre foi assim? O que eu estava pensando? Seu sorriso parece um pouco diferente! Eu odeio julgar! É mesmo! Annie! Aquele é o David! Eu estou bem? Onde? Babaca! Não estou vendo ele! Onde? Minhas canetinhas sumiram! Madison! Você as pegou? Bem, isso não foi muito correto! Tente roubar as coisas dela agora! A Madison está congelada? A Madison está congelada? Esses itens são meus! Muito obrigada! Estamos desenhando corações, certo? Para fazer um coração perfeito... Coloque-o dentro de um retângulo... Coloque-o dentro de um retângulo... E adicione listras com uma régua... Em seguida, linhas curvas no coração! Você pode usar diferentes cores! Contorne o coração para que fique bonito e escuro! Agora deixe os dois lados combinando. Use branco para criar um efeito de brilho. Meu coração está pronto e é 3D! E desconselhe! Mas eu não desenhei nada! Ficou certamente incrível, Annie! Tão legal! Desculpa pelo roubo! Pra mim? Obrigada! Desde que eu fique com o David! Ok, meninas! Aqui vamos nós! Agora é a sua vez! Vamos desenhar mãos, tá legal? Interessante! Eu tive uma ideia! Confira só! O que aconteceu? Apenas uma pequena onda elétrica! Aquela sombra é minha mão? Tive a melhor ideia de todos os tempos! Agora está melhor! E temos luz, senhoras e senhores! Vamos nessa! Primeiro, trace sua mão! Então, transforme a sua mão em um adorável passarinho! Pinte-o com giz de cera branco! Não pinte a asa ainda! Ok, agora pode pintar! E não se esqueça das patinhas! Eu não sei como desenhar essa coisa! Ah, isso parece tolice! Algo mais? Eu simplesmente não consigo ver! Ah, é esse mesmo! Uh, minha mira estava um pouco fora! Vamos tentar este! Traz-se sua mão assim! Em seguida, transforme-a em um cachorrinho fofo! Não parece mais uma mão, certo? Olha só essa língua gigante! Em seguida, faça uma pelagem marrom! Acabou o tempo! Confira essas obras-primas! Isso era sua mão? Incrível! E o seu pato é simplesmente fantástico! Verdadeiramente notável! Perfeito! Como faço para escolher a vencedora? Ambos ficaram tão maravilhosos! Duas juízas para duas merecedoras! E então nós duas ganhamos essa rodada? Ok! Vocês estão prontas para este? Ah, vamos ver algumas girapas! Como eu faço isso? Ah, é moleza! Eu poderia fazer isso dormindo! Já sei! Começa com uma cabeça assim! Agora só mais algumas linhas! Ah, já sei! Uh, enche rápido primeiro! Ah, sou renovada! Ufa! Aquele shopping era enorme! Mas eu tive a inspiração de que precisava! Primeiro, desenhe esses quatro números! Olha esse carinha! E aqui temos um cisne! Uma linda borboleta! E por último, um peixe! Agora é hora de colorir todos eles! Girafa fofa, certo? E esse cisne é super elegante! Não se esqueça da água! Uma borboleta rosa? Adorável! Quão importantes são os detalhes! Agora o peixinho! Tudo bem! Acabou o tempo, meninas! Eu desenhei quatro animais! Incluindo a girafa, é claro! Incrível, Madison! Annie? Só mais um segundo, tá legal? Não consigo desenhar tão rápido assim! Feito! Ficou... Interessante! Que desculpa triste pra uma girafa! Vocês as duas são artistas maravilhosas! E fizeram esse unicórnio aqui sorrir! Ei! Olha todo esse brilho! Adeus, senhorita unicórnio! Espere! Madison! Acorde! O quê? Eu sonhei que encontramos um unicórnio! Você está bem? Isso é estranho? Parecia tão real! É... Não tem mais cabelo azul, não é mesmo? Acho que vou voltar a dormir, então! Talvez eu tenha outro sonho! Você e seus sonhos! Pronto para a lição de hoje! Vai ser uma aula muito boa! Não posso esperar! Aqui está! Primeira palavra! Quero que você escreva isso! Continue! Isso deve ser fácil! É isso! Concentre-se! Terminei! O que você achou? O quê? O que é isso? Vamos tentar novamente! Tente a letra R! Pode deixar! Eu consigo! Essa é a atitude! Que tal? Oh! Eu sabia que lecionar não era a profissão certa para mim! Espere! Esse cabide aqui me deu uma ideia! Isso vai mudar tudo! Começo escrevendo a letra R! E depois eu apreencho! Em seguida desenho uma linda flor! Depois um rosto! E o corpo! Ficou bonito! Mas precisa de um pouco mais de cor! A aula de artes é muito melhor que a de ortografia! Eu deveria fazer isso mais vezes! Agora preciso de algumas gotas de chuva! Você acha que pode desenhar o contorno do casaco? Uau! Sim! Vou tentar! Isso é muito mais fácil! Uau! Incrível! Você está vendo isso? Excelente trabalho! Eu sabia que você conseguiria! Isso é para você! Isso é o melhor que você consegue, hein? Espere! Estou prestes a causar muita dor, Jared! Chegou a hora da aula, turma! Pare com essa bobagem agora mesmo! Podemos começar! Hoje quero que vocês façam um desenho! Uh! Legal! Chato! Hum! O que a Madison está fazendo? Não consigo pensar em nada! Quero dizer, a arte não faz sentido! Acho que é melhor eu fazer alguma coisa! São muitas as opções de tinta! Oh! Que frustrante! Espere um pouco! Você já terminou? Vamos! Pense! Já sei! Posso usar a minha corrente! Pintei uma tela com tinta branca! Agora espalho a corrente em diferentes posições e ângulos! Em seguida, pingo tinta colorida nela! Vou alternando as cores em toda a volta! Puxo a corrente por esse anel de metal! A tinta vai se movendo! E criando um padrão único! Eu sei! Ficou muito legal! Podem aplaudir agora! Do que você está falando? Uou! Isso é muito legal! Mas! Mas! Meu unicórnio é mais bonito! Você sabe disso, né? Jared! O uso das cores! A emoção! Eu sabia que aí dentro havia um gênio artístico! Hum! Ficou bom, Madison! Aqui estão as notas! Acho que isso é justo! Bravo, Jared! Parabéns! Mas! Mas! Eu sou a talentosa! Não mais! Com amor, prof! Muito amor! Por que está demorando tanto? Vamos lá! Rápido! Não posso ficar aqui esperando o dia todo! Passando! Ops! Tem uma parede aqui! Hehe! Isso faz cócegas! Eu adoro o consultório do dentista! Jared! Fique quieto! Ah! O que você disse? Oh! Pare com isso! Podemos vir aqui todas as semanas! Jared! Não faça isso! Uh! O que é isso? É tão macio e fofinho! É como receber um grande abraço de um urso de pelúcia! Ah! Sim! Arrasando! Não tão rápido, meu jovem! Sente-se! Chega de travessuras, entendeu? Vamos desenhar alguma coisa! Oh! Eu gosto muito de desenhar! Observe isso, docinho! Uau! Começo desenhando pequenas linhas na página! Vou usar cores diferentes e organizar elas em um círculo! Agora adiciono um ponto preto na parte superior de cada linha! Em seguida, uso uma caneta mais fina para desenhar linhas menores! Parece um grupo de pessoas! Falei com que elas se deem as mãos! Posso usar um lápis para acrescentar sombra! E esfumar o lápis dá um efeito melhor! O que você achou? Ficou bom, não? Uau! Isso é muito legal! Agora é sua vez, querido! Desculpa pela demora! Ah! Você está aí! Entre! Você pode me dar um... Não importa! Tenho que ir! Venha, querida! Devagar, papai! Mas o concurso! Preciso que ele fique perfeito! Você é muito talentosa, querida! Mas vamos! Precisamos ir! O relógio está correndo! Não me pressione! Papai, espere! Oh, não! Minha garotinha! Está tudo bem! O papai está aqui! Não está! Meu desenho está arruinado! Veja! Sim, parece terrível! E quanto ao concurso? Que horas são? Oh! Pense! Deve haver algo que possamos fazer! Já sei! O papai vem em socorro! Farei um desenho com as duas canetas! Será como uma imagem espelhada! Nunca imaginei que pudesse fazer isso! Pronto! Já terminei! Muito bom, não? Uau! Eu adorei, papai! Agora entre lá! Estou logo atrás de você! Estou aqui! Estou aqui! Uau! Não posso acreditar! Eu sabia que você conseguiria, querida! E tudo isso graças ao meu incrível talento! É hora de criar a minha próxima obra-prima! Essa tinta deve ser suficiente! Agora vou espalhar! Oi, querido! O banho estava ótimo! É melhor secar o meu cabelo! Não há nada como o vento soprando em meus cabelos! Xa-la-la-la! Mamãe! Cuidado! Talvez eu experimente um novo visual! Ei, cuidado! Eu gosto desse boné! Uh! Está ficando bom! Não! Mãe! Você arruinou minha pintura! Por que você fez isso? Tem ideia do que fez? É melhor assim! A culpa é toda sua! O que devo fazer agora? Ah, querido! Me desculpe! Não me dei conta! Não se preocupe! Vou melhorar as coisas! Acho que tive uma ideia! Dê uma olhada nisso! Coloco tinta acrílica em uma tela! Vou derramar em um círculo! E vou usar de diferentes cores! Em seguida, espalho o produto com o secador de cabelo! Assim, posso criar um padrão de onda! A tinta vai se misturando e criando algo especial! Mãe! É! É incrível! Eu sei, querido! Mas não conseguiria fazer isso sem o secador de cabelo! Uau! É tão inteligente! Estou inspirado! Vou pintar alguma coisa! Esse é o espírito! Ah! Não tão rápido, mãe! Vou precisar disso! Ah! Tudo bem! Acho que vou ter um dia de cabelo ruim! Esse bolo não deve demorar muito pra assar! Acho que devo começar a limpar! Mamãe! Mamãe! Veja! Bem que podíamos sair de férias! Dá uma olhada nessas areias douradas! O que você acha? Eu poderia tirar férias! Só preciso verificar uma coisa! Hum! Estou com pouco dinheiro! Quero dizer, somando os voos à hospedagem! Não! Isso não vai acontecer, Jared! Ah! É tão injusto! Tudo bem! Vou imaginar que estou em uma ilha tropical! Sinto muito, querido! Tenho algo pra você! Talvez isso possa animá-lo! Dê uma olhada! É uma concha da praia! Espere! É bonita! Mas você não vai me comprar com uma concha! Achei que isso fosse funcionar! E agora o que vou fazer? Deve haver alguma coisa! Espere um pouco! Talvez eu possa usar esse papel alumínio! Coloco tinta em uma tela e depois amasso o papel alumínio! Passo o papel alumínio pela tinta! Assim todas as cores se misturam! E formam um efeito texturizado! Depois posso acrescentar mais detalhes! Como essas conchas! É como estar na praia! Quase posso ouvir as ondas batendo na areia! Jared, veja isso! É bem tranquilo, não é? Uau! Quero tanto me bronzear! É ótimo, mamãe! Mas não são férias, não é? Espere! Tive outra ideia! Precisa de um cartaz de vênios! E agora esperamos! Aham! Um cliente inocente! Quer dizer, um comprador interessado! O que aconteceu aqui? Ficamos ricos! Isso significa que podemos... Ai meu Deus! Você é a melhor mãe do mundo! Espere por mim! Você precisa começar a pintar quando chegarmos em casa! Já estou planejando nossa próxima viagem de férias! Alguém quer participar desse concurso? Todos são bem-vindos! Exceto você! Sai daqui! Que rude! Uau! Agora estamos nos entendendo! De quem é esse carro? Não se preocupe, senhora! Estou a caminho! Aqui está! Cuide onde pisa! Ah! Faz uma eternidade que estou nesse carro! Eu ficaria honrada se pegasse um flyer! Ah! Sai! O que é isso? Um convite para um concurso de desenho? Não! Por que todo este vento? Aqui não tem nada! Ah! O que é isso? Um concurso de desenho? Oh! Obrigada! Me dê isso! Veja o que você fez! Parece que as duas vão! Ok! Prontas para a operação desenho? Vamos aquecer com um arco-íris! Um arco-íris, hein? Isso é um aquecimento e tanto! Hum! Já sei! Minha bolsa de tralhas finalmente pode vir a calhar! Vamos ver! Oh! Hum! Ai, garotinho! Oh! Não! Ah! Bom garoto! Aqui está o que eu estava procurando! Pronta para um pouco de magia? Veja essas cores se transformarem em um arco-íris inteiro! Só preciso fazer algumas gotas! Pronto! Bem! Quase! Legal! Vamos colocar essa coisa para funcionar! Isso é prazeroso ou não? É preciso trabalhar com o que você tem, pessoal! Pronto! Ah! Tá um pouco bagunçado! Agora retiro toda a fita! Nada como uma linha suave e perfeita! Bem, três linhas suaves! Ah! Feito! Obrigada pela ajuda! Bem impressionante, não? Eu acho que tá bem! Eu tenho isso aqui! Oi? Será que eu tenho que fazer tudo sozinha? Tão lindo! Vai! Preciso de espaço para ser criativa aqui! Interessante! Haha! Óbvio! Todos observem e aprendam! Fica lindo com todas as cores, né? Espere só até ver o que vem a seguir! Viu? Eu trabalho às vezes! E quando tudo terminar, você ficará com uma linda areia de arco-íris! Veja esses tons vibrantes! Tadá! Isso foi realmente incrível! Ah! Na verdade, ainda não terminei! É como um carinha do arco-íris dançando! Acrescenta um pouco de personalidade, não acha? Bem! Ambos são interessantes! É por isso que vocês duas ganharam essa rodada! Isso é bom! Ah! Ele vai nos dizer o próximo desafio ou o quê? Aham! Oh! Dispositivo! Entenderam? Uma engenhoca, hein? Oh! Não diga mais nada! Eu conheço um cara! Ah! 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 Ele é tão fofo, né? Mas posso fazer alguns ajustes! Assim está bom! Agora mãos à obra, né? E comece! Sim, vou fazer! Estou realmente vendo isso? Sim, ele é muito legal, eu sei! Agora desenhe, rapazinho! Mas como todo artista precisa de um pouco de inspiração, aqui está a sua! Acha que pode lidar com um gatinho? Sem problemas! Você pode depender dessa coisa pra fazer o círculo perfeito! Já está reconhecendo? Só mais um minuto, ele chegará lá! Veja todas essas linhas perfeitas! O que é isso? Não, eu não aprovo! Robôs podem fazer arte de verdade! Parece que sim! Ah, show! Parece pronto! E nem preciso dizer que ficou perfeito! Viu? Bem, também posso entrar nessa jogada! Eu só preciso das formas certas! Vamos ver! Só preciso voltar um pouco... E pronto! Preciso de um pedaço de plástico e uma imagem no celular! E... Puf! Fácil de traçar! Bem inventivo, não é? Ser engenhosa sempre dá certo! Quase pronto! Tá ficando muito fofo! Eu acho! Ah, ridículo! Então, quem ganha? Por motivos óbvios... Naomi! Não creio! Acontece que ser criativo é o que importa! Maldito robô! Você vai pra lata de lixo, está ouvindo? Não! Você é o lixo! O quê? Você desenhou algo pra mim? Isso deveria ser engraçado! A tecnologia me decepcionou hoje! Bem, e agora? Tudo bem por aí? Ou! É claro! A próxima rodada é origami! Fiu! Origami? Certo! Ainda bem que carrego papel comigo o tempo todo! Brincadeirinha! Meu mordomo trouxe! Eu prefiro papel do tipo valioso! E o ouro é ainda melhor! Aqui vai! Uou! Isso é real? É melhor eu começar o meu trabalho! Tudo bem! Aqui é tudo ou nada! As coisas estão esquentando aqui! Uou! Virou ouro! Mas por que parar por aí? E aqui vai! Ufa! Oh, céus! Sim, com certeza funcionou! Fantástico! Senhorita Betty! Obrigada, chef! Isso é muito injusto! Gostaria de saber se tem algum papel por aí! Não é ouro, mas serve! Prontos para testemunhar mágica pura, pessoal? Caramba! Esse papel tá tão amassado! Hilário, eu sei! Mas eu posso mudar as coisas! Só não posso deixar por muito tempo! Tão bom quanto o novo! Tanto faz! Tenho outras coisas com que me preocupar! Apenas algumas dobras cuidadosas e vai parecer tudo, menos uma folha de papel! Agora é só desenhar algumas marcas aqui! Parece estranho agora, mas tudo fará sentido no final! Ainda não reconhece? É a garota mais bonita do mundo! Hã? Um pouquinho mais de paciência, ok? Preciso fazer algumas linhas aqui! Agora a mesma coisa deste lado! Continuo dobrando as abas e desenhando nos espaços em branco! Pronto! Terminei! Se você diz... Cor, por favor! Agora ela pode dançar! Veja! Posso fazer todos os membros dela se moverem! Eu não posso competir com isso! Ou será que posso? Basta fazer uma dobra pra cima e novamente na outra direção! E assim continuo! Até o fim! Em seguida desenho uma linha reta aqui! Aí continuo assim! Em seguida fecho para que forme um quadrado! Você já pode dizer o que é? E aqui desenho um coelhinho! Que fofura, não? E ele precisa de um amiguinho urso! Muito fofos, não é mesmo? Não se esqueça de colorir! Laranja e azul é um bom contraste! Agora vamos aos nossos amigos animais! As cores trazem vida a tudo! Uma última coisa! Em seguida dobre o papel de volta pra baixo! Tadá! Tudo feito! Isso é legal! Mas quanto à bailarina... Você ganhou! Mas e sobre a minha criação fofa? Minha boneca é tão bonita! Olha só pra ela! Olá, vizinha! Uau! Você está tão glamourosa! Que beleza natural! Ei! Você viu aquilo? Tem um bonitão ali! Acho que você tem uma admiradora! Vai lá dizer um oi! Não seja tímida! Uhul! Olha aquele cara! O que você está esperando? Vai lá! Ei! A gente viu ele primeiro! Nãã! Saia! Me obrigue! Ei! Pare com isso! Não sou um pedaço de carne! Uau! Onde estamos? Ah! É você! O que está fazendo aqui? Ah! Ei, bonitão! Vai, roleta! Gira, gira! Onde ela para é o grande enigma! Oh! Parou no urso! Que gracinha! Passa um ursinho de pelúcia pra mim! Vai ser moleza! Veja quanto dinheiro! Uhul! Bonito! Isso mesmo! Continue olhando! Qual vai ser o próximo passo? É um mistério! É meu! É meu! Preciso ser rápida! Pare de se mexer! Um pequeno recorte aqui, um grande corte ali! E tem um ursinho de pelúcia! Agora é só colar em uma folha de papel! Não quero nenhum vinco! Dê uma olhada! Muito bom, né? Tô rica! Isso parece familiar! Tá bem melhor! Ah! Vou comprar uma nova! Mas primeiro, preciso de um urso! Tanto dinheiro! Pegue o urso e me dê o dinheiro! Tenho grandes planos pra isso! Vou precisar de tinta! Vou esguichar no papel! Quero ter certeza de que vai cobrir tudo! Vou fazer isso até embaixo! É divertido! Quase pronto! Acho que é suficiente! Espero que você consiga aprender a respiração, Teddy! Vou esfregar o urso na tinta! É isso aí! Fique bem bagunçado! Acho que já é tempo suficiente! Posso tirar da tinta! Preciso de outra folha de papel! Vou pressionar o urso contra ela! Vou mudar um pouco de lugar! Hum! Ele precisa de um pequeno laço! Ficou bonito, não é? Isso é o melhor que você tem? É um pouco decepcionante! E ainda estragou o meu urso? A boneca da aldeia venceu! Eu sabia! Cuti Cuti! Vamos girar a roleta! É um telefone! Ei! Me liguem qualquer dia desses! Uh! Vai ser fácil! Né? Não preciso disso! É isso que estou procurando! Vou colocar aqui! Agora eu preciso tirar uma foto rápida! É perfeito! Agora é só imprimir! Amo a tecnologia! Uh! Foi rápido! É exatamente o que eu queria! Ei! Dê uma olhada nisso! Uou! É super legal! E isso me deu uma ideia! Preciso da sua ajuda! Quero a pintura de um telefone! Ah! Vai custar caro! Estou meio sem grana, mas... Peraí! Hum! Deixa eu pensar! Uh! É isso que estou procurando! Ovos deliciosos e frescos! Hoje deve ser meu dia de sorte! Só não conte pro fazendeiro! Ei! Senhor artista! Que tal alguns ovos fresquinhos? Hum! Deixa eu me vê-los! O que você acha? Não sei! Sou vegano, mas... É uma oferta tentadora! Uh! Belas pinceladas! Uau! Você é muito talentoso! Meu trabalho está concluído! Aqui está! Uau! Preciso comprar um pouco de bacon! Voltei! Eu mesma que fiz! Espero que goste! Ignore-a! What? Nossa! Vocês são competitivas! É hora de anunciar a vencedora! É esse cara! Ele é um verdadeiro visionário! Quê? Oh! Uma estrela! Estou de volta ao jogo, meu bem! O que vem agora? Só tem um jeito de descobrir! Coa um cachorrinho fofo! Agora é com vocês! Au! 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 Grrr! Pazá! Tem coisas que são difíceis de ver! Já sei o que fazer! Primeiro vou escrever a palavra dog! Depois vou desenhar os olhos! E duas orelhas grandes e caídas! Isso aqui vai ser o nariz! Sei que vai ficar ótimo! O próximo passo é o corpo! Está ficando bom! O que mais? Ah! A cauda! Como eu poderia esquecer? Uau! Está fantástico! Vá atrás de um osso ou algo assim! Preciso me concentrar! Essa cor é perfeita! Depois vou pintar a língua de vermelho! E é isso! Um cachorrinho dócil e fofinho! Tcharam! Eu sei! Isso deveria estar em uma galeria! Acho que vou vencer essa rodada! Não podemos deixar isso acontecer! Hã? O que você disse? Ah! Você quer brincar de buscar a bola? Vai em frente! Pegue! O que você está fazendo? Uhul! Deu certo mesmo! Eu não acredito! Esse frango nunca me deixa na mão! O que está acontecendo aqui? Devo estar sonhando! É melhor começar a trabalhar! Vou desenhar em volta do cachorro! Espero que ele não se mova! Pronto! Já terminei! É como se estivesse olhando ele em um espelho! Eu realmente capturei seu lado bom! Mas o quê? O que está acontecendo? Não! Solte! Faça seu próprio desenho! Cuidado! Me dá esse desenho! O que... O que você fez? Está arruinado! Cachorros comem só lições de casa, não? Talvez ninguém perceba! Essa não deve ser uma decisão difícil! É mesmo? É isso que vocês estão me dando? Caramba! Ah, bem! Acho que a boneca da cidade ganha! Uhul! Consegui! Sim! Acho que é justo! É tão hipnótico! A seguir, uma pokebola! Ah, tão refrescante! Isso é bom! Quem precisa de um salão de beleza sofisticado? Prestem atenção em mim! Você ainda está aqui? Peguei! Você está vendo isso? É minha! Demorou! Pode ficar com isso! Nossa, obrigada! Hum! Ainda tem um pouco de refri! Ah! O que será que tem dentro? Uhul! Eu queria não ter perguntado! Mas está me dando uma ideia! É melhor eu começar! É hora de desenhar meu personagem favorito! Vou começar com as orelhas! As pontas precisam ser coloridas de preto! Está ficando bom! Agora vou desenhar o rosto! Essas serão as bochechas rosadas! Agora, dois olhos grandes! Está indo bem! Vou pintar os olhos de preto! É só manter tudo dentro das linhas! Vou fazer o mesmo no outro! O nariz é apenas um triângulo! Preciso de um sorriso bonito e feliz! Oh, vejam só! Mas ainda há muito a ser feito! Vou desenhar o corpo rapidinho! A cauda é como um raio! Por último, mas não menos importante, vou desenhar dois braços! Às vezes fico surpresa com meu próprio talento! É hora de colorir! Esse vermelho é ideal para as bochechas! Elas vão se destacar! Em seguida vou preencher a boca! Depois vou usar minha caneta amarela! Vou começar com a cauda! Essa parte vai demorar um pouco, mas não tenho pressa! E por fim, um pouco de rosa para a língua! Isso deve ser suficiente! É o Pikachu! Dê uma olhada! Ficou incrível! Hum, o que eu vou fazer? Espere um pouco! Posso usar esse copo! Vou começar fazendo um furo em cada lado! Agora preciso de um monte de canudos amarelos! Vou cortar e colar uns nos outros! Agora vou encaixar eles no copo assim! Depois posso colar a cabeça do Pikachu no topo! Vou adicionar esses corações nos braços! Isso me deixa tão feliz! E outro coração bem no meio! Agora vamos à parte divertida! O Pikachu tá dançando! Ei, Kevin! Você precisa ver isso! Muito bem feito, não é? Eu poderia assistir a isso o dia todo! Tá na hora de decidir! A boneca da aldeia vence essa rodada! Sinto muito! Viva! Arrasei! Uop, uop! Ah, isso não é justo! Eu deveria ter vencido! Uma pitada de rouge! E está pronto! Ficou maravilhoso! Esse pincel fez cócegas! Brian, veja! Uou! Consegui novamente! Esse é seu primeiro desafio! Hum, como vamos fazer isso? Isso é difícil! Espere um pouco! Já sei! Só preciso pegar algo na minha bolsa! Tenho todo tipo de coisas aqui! Não! Isso não serve! Aham! Ah! Como isso veio parar aqui? O Thor ficou tão furoso quando não encontrou o martelo! O que mais eu tenho aqui? Sério? Espere! Isso pode ser útil! Vou colocar sobre uma folha de papel! Depois desenho ao redor! Assim tem um círculo perfeito! Ok! É isso! Agora vou mergulhar um garfo na tinta amarela e espalhar ao redor do círculo com o garfo! Em seguida colo um papel semelhante a uma casquinha de sorvete! Agora vou fazer uma carinha feliz! Esses pompons serão lindas orelhas! Que lindo! Dê uma olhada nisso! Sei que você vai adorar! Quer dizer, veja! Eles são tão bonitinhos! Uou! Tá brincando comigo! É incrível! Como eu vou superar isso? Hum! Talvez eu encontre alguns tesouros aqui! Algodão? Que sem graça! Espere um pouco! Encontrei uma cola! Talvez se eu... Sim! Vou aplicar cola em um pedaço de papelão, espalhando em forma de uma espiral! Em seguida coloco os discos de algodão por cima! Depois vou precisar de uma caneta! Desenho a casquinha! Aí preencho! Desenho linha sobre o papelão! Faço o mesmo na direção oposta! Agora é só recortar! Não sou fã de sorvete de baunilha! Então vamos adicionar um pouco de cor! Uou! Isso parece ótimo! Tô muito feliz com o resultado! O que você acha? Muito bom, hein? Sim! Bom! Ei! Artista! Veja! O que? Não! Ignore ela! Uh! Vocês terminaram! O de Tons Pastéis está perfeito! Me enche de orgulho! Uau! É um deleite para os sentidos! Mas quem será o vencedor? Está difícil! Hum! Só há uma solução! Vocês dois venceram! Sério? Uau! Uuuu! Contemplem minha última obra-prima! Uma melancia deliciosa! Ah! Como vou fazer isso? Vamos lá! Pense! Isso vai ser complicado! Ai! Doeu! Preciso fazer a barba! Não há tempo como presente! O que estou pensando? Vou esguichar a espuma de barbear nesse prato! Ah! Isso é divertido! Vou preencher cada sessão! Já chega! Em seguida acrescento corante alimentício verde! Aí misturo tudo! Vou aplicar a espuma de barbear nesse outro prato! Espalho pela borda! Aí preencho o centro com a espuma de barbear vermelha! Salpico algumas miçangas pretas! Depois que secar é só cortar o prato ao meio! Agora temos uma saborosa fatia de melancia! Eu poderia comer agora mesmo! O que eu estou dizendo? Não dá para comer isso! É uma obra de arte! Mas também é macia! Uau! Não pode ser! Hum! Talvez eu possa pegar isso emprestado! Uma ideia está chegando! Primeiro preciso de um saco com fecho! Aí pego a espuma vermelha e as miçangas! Coloco dentro do saco! Coloco a espuma verde na parte superior! Quero cobrir todos os cartões! Vou pressionar bem para ter certeza de que está preso! Parece bom! Agora vamos à parte divertida! Eu posso cutucar aqui e ali! Ah sim! Essa é a parte boa! Que relaxante! Eu também quero! Ei! Aqui! Veja isso! Não! Essa é a melhor arte! Escolha a minha! Uau! Tão vívido! Você... Você tem um talento natural! E o que temos aqui? Ah! Uma abordagem minimalista! Mas não tem aquele fator surpreendente! O Brian é o vencedor! Uou! Minha mãe vai ficar muito orgulhosa! Ah! Sim! A mãe natureza me inspirou novamente! Uma rosa? Você está brincando, né? O que devo fazer? Espere! Já sei! Tem uma rosa bem aqui! É bonita, não é? Você disse alguma coisa? A arte vem de dentro, Brian! O que isso significa? Eu realmente esperava que isso funcionasse! Melhor sorte da próxima! Uh! Papel higiênico! De onde será que veio? Ah! É tão óbvio! Isso é seu, não é? Não! Eu fui hoje de manhã! Acho que esse é um dos mistérios da vida! Espere um pouco! Posso usar isso! Vou arrancar algumas folhas do rolo! Aí mergulho na água! Quero que elas fiquem de molho! Vou espremer o excesso de água! Aí coloco tudo em um copo de papel! Vou adicionar tinta vermelha! Já deve ser suficiente! Agora misturo tudo! Quero fazer uma massa com papel higiênico! E cobrir com a tinta! Fiz esse desenho de uma rosa! Pincelarei a tinta sobre a tela! Uau! Ficou tão brilhante e colorido! Eu adorei! O papel higiênico dá uma textura incrível! Caramba! Como eu posso competir com isso? Eu nunca vou ganhar! A menos que... Espero que a mamãe tenha embalado meu almoço hoje! Ah! Ela nunca me decepciona! Hum! E agora? Tome isso! Aquelas aulas de karatê realmente valeram a pena! Preciso apenas da parte da raiz! Vou mergulhar ela em tinta vermelha! Cuido pra que fique bem revestida! Depois uso como um carimbo e um papel branco! Pressiono e giro um pouco! Vamos ver como ficou! Como uma rosa! Agora vou precisar da tinta verde! Essas serão as folhas! Pinto em ambos os lados! Isso realmente fará a diferença! É isso aí! Meu trabalho está concluído! Você precisa ver isso! Você é muito amador! Vamos lá! Você sabe que ficou bom! Uou! É como um vitral! Isso me inspira! Bravo! Ai! Meus olhos! Isso é uma piada! Pelo menos você tentou! Bem, isso é fácil! A Mia venceu! Ha! Eu disse! Ah! É tão injusto! Eu amo aula de artes! Uau! Ficou incrível! Hora de colorir! Tem uma coisa especial aqui dentro! Oh! Uau! Essas tintas vão dar o acabamento ao meu desenho! Vou começar com a verde! Só tenho que me manter dentro das linhas! Quero fazer um efeito de arco-íris! Vai ficar ótimo! Sério! É uma obra-prima! Maravilhosa! Uau! Você fez isso? Ah! Meu pincel já teve dias melhores! Bom! É o único que tenho! Melhor continuar com ele! Tem uma ideia interessante para um projeto de arte! Elise! Preciso pintar você! Literalmente! Minha nossa! O que você fez? Meu lindo cabelo! Só mostra! Meninas! Parem! É sério! Ah! O que tá acontecendo? Vamos girar a roda! Quero que vocês desenhem uma garota loira! Uma garota loira? Que complicado! Espera! Acho que eu sei! Ah, Lizzie? Ok, ok! Vou ser sua modelo! Ótimo! Não se mexa! O que você tá fazendo? Confie em mim! Eu sei! Deixa comigo! Vou desenhar um contorno do seu rosto! Fique parada! Hum! Esse é complicado! Você tem olhos verdes, né? Uh! Esse é um tom lindo de batom! E terminei! Uau! Ficou ótimo! Eu capturei mesmo a sua essência! Tá de brincadeira! Eu pareço mesmo com isso! Obviamente, eu preciso passar mais maquiagem! Sou muito talentosa! Eu devia desenhar retratos pra viver! Ufa! Assim tá melhor! Só um segundo! Tive uma ideia! Ei! Artista esforçado! Entre aqui! Por favor! Não me chame assim! Meu nome é Jeff! Vamos logo com isso! Sim! Sim! Estou inspirado! Eis minha criação! Uau! Obrigada! Ainda preciso colorir! Mas não vou usar tinta! Vou começar colocando um stencil sobre o desenho! Aí vou precisar das minhas maquiagens e uma pequena espátula! Com ela vou raspar assim! Quero que forme um pó! Farei o mesmo com as outras cores! Não preciso de muito! Aí vou polvilhar sobre o stencil, fazendo com que as cores se misturem e usando a minha mão pra espalhar! Dá um efeito incrível! Ficou muito legal! Uau! Fiquei muito feliz com isso! Mesmo? Você acha que isso é arte? Acho que logo descobriremos! Hã? Oh, certo! Ficou quase um pesadelo, Naomi! Mas pelo menos você tentou! Lizzie! Que colorido e criativo! Tá vendo isso? A Lizzie ganhou! Eba! Eu sabia! Achei que era pra ser uma menina loira! Prontas para a próxima rodada? Vamos girar a roda! Vemos aqui que parou na camiseta! Eu pareço alguém que usa camisetas? Ok! Vou ajudar! Como ela fez isso? Acho que ela é uma bruxa! Legal! Roupas de graça! Esse não é o meu estilo! Mãos à obra! Mas primeiro eu preciso de um lanche! Que gostoso! O que você tá fazendo? Não tem tempo pra isso! Ah, por favor! Sempre dá pra fazer um lanchinho! Especialmente quando é delicioso assim! O que seja! Tenho que fazer uma ligação! Alô! Preciso da sua ajuda! Querida! Com muito prazer! Hum, deixa eu pensar! É bem o que eu tava procurando! Dê isso para a Lizzie! Vamos rápido! Por que tá demorando tanto? Finalmente! Ui, é dourado! Uau! Olha isso! Muitas lantejolas! Espera! Acho que vou espirrar! Ha! Ha! Tchim! Ah! Bem melhor assim! Oh! Olha isso! Que grata surpresa! Vou experimentar! Ficou bem chique! Ai, que fácil! Oh, professora! Super na moda, Lizzie! Eu poderia comer isso o dia todo! Oh, derrubei molho na calça! Vai acabar manchando! Tenho que limpar agora! Não deve demorar! Vou só borrifar um pouco aqui! Pra remover! Oi! Como isso foi acontecer? Acho que alvejante não foi uma boa escolha! Espera! Tive uma grande ideia! Vou colocar uma folha sobre a camiseta! E borrifar o alvejante nela! Até umedecer a camiseta! Sem mover a folha! Aí vou esperar até secar, pra retirá-la! Uau! Amei! Vou ficar lindona com ela! Perfeita! Se você gosta desse tipo de coisa... Ok! É hora de julgar! Deixa eu dar uma olhada! Hum! Que difícil! Elas são tão diferentes! Não consigo me decidir! Ok! Ahn... Dê um empate! Nós duas ganhamos! Oh! Eu... Digo... Ahn... Que tédio! Tem mais alguém com fome? Preciso comer! Vamos acelerar as coisas! Vou girar a roda! Panquecas! Sério? Parece que eu cozinho! Mas vou tentar! Primeiro preciso de massa pra panqueca! De diferentes cores! Pronto! São essas! Espera! Ahem! Preciso de alguma coisa pra prepará-las! Ah! Veio o que eu pensei! Só um pouco! Temos que trazer o equipamento aquecido junto? Não é justo! Sinalmi! Tô tentando me concentrar! Ah! Esquece! Com que cor devo começar? Azul é uma boa opção! Com essas bisnagas facilita um monte! É como desenhar! Vou fazer um rosto! Oh! Bem feliz! Então preencho! Tenho que ser rápida! Não quero que queime! Agora posso preencher os olhos! Vou usar a mistura branca pra isso! Não quero estragar agora! Depois vou adicionar a mistura preta! Aí farei a coroa amarela! Tem uma bem igual em casa! Agora posso adicionar os detalhes da boca! Só falta esperar que fique no ponto! As bolhazinhas significam que tá pronta! Já dá pra retirar do equipamento! Nada mal pra minha primeira tentativa na cozinha! Quero comer já! Muito bem! Fala sério! Como é que vou competir assim? Fiz pra você! Hum! Talvez eu possa pegar a massa de panqueca da Lizzie! Bem fácil! E pego essa! E essa! Ah! Espera! Assim tá melhor! Vou começar pela mistura azul! Pra desenhar o Huggy Wuggy! Até agora tudo bem! Aí posso preencher! Vou deixar um espaço para os olhos e a boca! Depois usarei vermelho para os lábios! Perfeito! Então é a vez dos olhos! Essa parte vou fazer sem pressa! Não quero que as cores escorram! Agora deixa endurecer um pouco! Então vou adicionar a mistura de massa preta! Que sorriso lindo! Hum! Que cheiro bom! Uh! Tá quase! Acho que é hora de virar! Com cuidado! Assim tá bom! Parece o Huggy Wuggy! Vejam! Hum! Esse é melhor! Ei! Tô pronta pra ganhar! Oh! Uau! Estou impressionada! Vocês duas são mágicas na cozinha! Porém preciso de uma segunda opinião! Ah! O que tá acontecendo? Tá vendo isso? Não tô gostando! Ah! O quê? Oi, Lizzie! Ei! Obviamente ali está o Huggy Wuggy! E aí? Surpresa! Achei que vocês fossem gostar! Você dá os melhores abraços! Que coisa mais amada! Oh! Quero registrar esse lindo momento! Sorrião! Essa vai para a parede! Onde a roda vai parar? Vamos descobrir! Uh! Isso nunca aconteceu antes! Apenas façam o que quiserem! O que vamos fazer? Não sou boa sob pressão! Tive uma ideia! Ah! Aí que foi parar minha barra de ouro! Uh! Esse diamante é tão pequeno! Realmente eu tenho que esvaziar minha bolsa mais seguido! Tá cheia de trocados! Não acaba nunca! Que constrangedor! Me desculpem! Ah! Era isso que eu tava procurando! Minha caneta dourada! Vou pressionar um pouco para a tinta fluir! Agora posso começar a desenhar! É minha cor favorita! Me alegra tanto! Quero desenhar o formato de uma lâmpada! Aí vou fazer dois círculos grandes, que vão ser os olhos! Viro a caneta assim e faço um sombreamento! Vai dar um toque especial! Depois faço a boca! Bem, na verdade são dentes! Pronto! Fiz uma caveira dourada! Clássico, né? Terminei! Você se considera criativo? Bem, vamos colocar à prova o seu cérebro artístico! Você poderia ser um craque na escola de arte? Nós seremos o júri aqui! Quase pronto! Ei, não antes de eu terminar, tá legal? Agora não se mexa! Seus olhos não são simétricos! Não, com certeza não são! Feito! É você, mano! Isso não se parece nada comigo! Você está tentando fazer com que eu me sinta mal! Agora me dê aqui! Tudo bem! O que você vai fazer? É hora de provar do seu próprio veneno! Prepare-se! Uma cabeça grande! Olhos desbugalhados! Dentes fortos! Isso aí! Tadã! Você está brincando? Eu não sou tão feio assim! Deixa pra lá! Uh-oh! Será que devo? Vai em frente! Canetinhas? Uou! Abra! Abra! Uou! Essa coisa é pra serviços pesados! Eu tenho uma ideia muito melhor! Ei, olha! Quem deixou um coelho entrar aqui? Como você fez isso? Cuidado com o lobo, garotinho! E agora a nossa apresentação cinematográfica! Isso é incrível! Você é muito talentoso! Uhul! Ei, espere! Só fala com as minhas mãos! Mas espere! Tenho uma ideia ainda melhor! Agora que meus olhos estão ajustados, posso colocar meu fantoche de sombra no papel! Tudo que tenho que fazer é preencher os espaços em branco! Já dá pra reconhecer? É o melhor amigo do homem, claro! Agora só o que falta pra esse cachorrinho é um pequeno toque de cor! Oh! Esse é o meu melhor trabalho até o momento! Você nunca vai parar, não é? Hã? Acabou a pilha? Olha só! Foi inspirado no fantoche de dedo! Genial! Por que nunca pensei nisso? Você vai adorar isso! Fofo, não é? É o seu coelhinho! Certo! Também inspirou essa aqui! Só mais alguns dedos! Por que você não fica com esse? Valeu! De novo, não! Pelo menos eu tenho pipoca! Legal! E é a sua vez! Hã? Eu faço arte, não matemática! Você sabe como ler isso? Matemática! Eu sei! Duh! Abre o seu! O que? Eu também ganhei um! Acho que temos que colocá-los juntos! Eu resolvo! É você mesmo? Apenas cinco fluxo! Estou ouvindo! Essa coisa está ligada! Nossa! Precisa ser tão alto? Certo! Certo! Tudo bem! Entendeu? Eu vou resolver sozinho! Com um pouco de magia artística! Transforme o 1 em uma girafa! Que fofa! E o 2? Um cisne, é claro! Mas e o número 3? Eis que surge uma linda borboleta! E o 4? Um peixinho fofo! Super criativo, né? Esse é o tipo de matemática que eu gosto de fazer! Você com certeza é criativo, Kevin! Eu não sou mais necessário aqui! Você não quer resolver o meu? O trabalho de um artista nunca termina! Observe e aprenda! Ei, pequeno cavalo marinho! Quer fazer amizade com o esquilo bebê? Ele é seu vizinho agora! E com o 7, voltamos para o fundo do mar! E por último, mas não menos importante, um adorável ursinho de pelúcia! Tudo feito! Eu sou mesmo muito bom nisso! Você não acha? Alguém estava cansado! Acorde! Tudo pronto? Pode apostar! Muito bom! Você é um campeão da criatividade! Um Picasso moderno! Diga X! Aham! Bem, vamos lá! Tcharam! É, são coisas muito diferentes! Por que eu ganhei o Aipo? Tão lindas! Tão lindas! Tão lindas! Ah é? Ah é? Já sei! Fique bem aqui! Vou me proteger com o guardanapo! E começar o processo! Ah! Ah! Espere um segundo! Aqui está! Eu só queria essa parte! Despeje um pouco de tinta em um prato! Em seguida, prepare sua tela! Mergulhe a base do Aipo e carimbe na tela! Olha só! Parecem flores! Lindas! Acabei de fazer um buquê inteirinho! Ficou tão lindo que estou emocionado! Uau! E aí? Eu que criei! Viu só? Ainda estou com muita fome! Obrigado! Você quer? Pare! Deixe-me começar! Nada como um material de arte novo! Quase não consigo me conter! A inspiração está chegando! Você está vendo o que eu estou vendo? Não? Então sente e observe! Vou começar com um pouco de branco sobre branco! Ainda não dá pra ver nada, né? Eu realmente não entendo! Isso deve ajudar! Uau! O giz parece enorme! Mas eu sigo sem ver nada! E pra mim? Ah! Mas espere! Eu não vou precisar disso! Tchau, tchau! Agora é que surge a cor! O que deve aparecer, aparecerá! Quase lá! Aham! Olá! Aham! Impressionado? Eu chamo isso de cores! Interessante! Mesmo! Quer ver o meu? Você consegue ver agora! Isso é tão legal! Como você fez isso? É mais simples do que você pensa! Basta desenhar algo com giz branco em papel branco! Escolha sua primeira cor e aplique-a em uma esponja! A próxima cor, por favor! Quando a esponja ficar assim, faça uma varredura na folha! Viu como desbloqueia a tinta? E prontinho! Tão simples, mas tão brilhante! Hã? O que é isso? Olhe pra essa nerd! Que engraçada! Acho que ela precisa de uma reforma! Talvez alguns óculos? Tão estilosa! Pare! O que está fazendo? Me divertindo, ora! Você precisa relaxar! Não! Preciso consertar isso! Ups! Piorei a situação! Isso é muito ruim! Uau! Por que eu não pensei nisso? Hã? O que é esse barulho todo? Hum! Preciso dar uma olhada nisso! Não acredito que você fez isso! Elas não estão tramando nada de bom! E precisam aprender uma lição! É hora do desafio de arte! Tome isso! Onde estamos? Ah! Você ainda está aqui? Aceita que dói menos! Que emocionante! Essa é a primeira tarefa! Quero ver criatividade! Podem começar! Posso fazer isso com certeza! Dê uma olhada nisso! Muito bom, não é? Acertei cheio! Hã? É por isso que vocês reprovam nas aulas! Agora fiquei confusa! Eu disse pra desenharem a concha! Ah, certo! Eu hein! Espere! Já sei o que fazer! Ah, não preciso dos doces! Só quero o prato! Isso vai servir! É melhor eu começar logo! Primeiro vou dobrar o prato ao meio! Assim mesmo! Vou apertar bem a dobra! Agora vou continuar segurando firme pra começar a desenhar no prato! Vou contornar as bordas! Quero criar uma imagem de flor! Está ficando ótimo! Agora vou segurar as duas partes pra poder cortar! É preciso seguir as linhas! Vou fazer isso com bastante calma! Não quero cometer nenhum erro! Vou me livrar dos restos! Agora posso abrir! Vou colocar sobre a mesa! Ainda falta pintar! Vou usar um rosa claro! Vai ficar muito bonito! É só esperar secar! Depois posso acrescentar os detalhes! Vou pintar ao redor da borda! Isso é perfeito! Agora preciso de uma caneta! Desenharei linhas para baixo a partir das bordas! Assim mesmo! Farei isso na parte superior e inferior da concha! Quero que seja simétrico! Acho que está bom! Já posso virar! Só falta uma coisa pra fazer! Toda concha precisa de uma pérola! É isso aí! A professora vai adorar! Dê uma olhada nisso! Há uma bela surpresa dentro! Uau! Estou impressionada! Mas posso superar isso! Já sei! Meu mordomo coletou essas conchas antes! Mas... E agora? É mais difícil do que eu pensava! Mordomo! Preciso que você faça algo com isso! Quero que fique bonito! Quero dizer, espetacular! Pode contar comigo! Espere! É permitido pedir ajuda? Não deve demorar muito! Oh! Não sou pago o suficiente pra isso! Vou precisar deste prato dourado! Vou esguichar cola no meio dele! Agora é só espalhar! Vou revestir todas as partes do prato! Sabe, isso é relaxante! Ok, vou colocar pedras no prato! Passei horas procurando essas conchas! Cinco anos da escola Butler por isso! Enfim, vou arrumar as pedras ao redor da lateral e deixar um espaço no meio! Agora vou pintar o centro de azul! Quero que ele se pareça com o oceano! Em seguida, vou precisar de tinta branca! Vou aplicar isso na borda das pedras! Esta será a crista das ondas! Depois vou acrescentar algumas conchas! Tá na hora de usar cola quente! Vou espalhar cola sobre a tinta! Isso vai criar um efeito de água! Vou colocar duas torres de conchas ao lado! Em seguida, vou colocar mais cola! Vou precisar de muita! Quero encher completamente as conchas! A cola deve começar a cair sobre a borda! É como uma cachoeira! Em seguida, vou colocar musgo nas laterais! Acho que isso deve ser suficiente! Ficou incrível! Dá uma paz só de olhar pra isso! Estou mesmo precisando de um momento de calma! Ser mordomo é estressante! Senhora, suas conchas! Uau! Deu uma olhada nisso! Você fez um ótimo trabalho! Veja só! Acho que você vai gostar! Não é maravilhoso? Meu mordomo... Quer dizer, eu fiz tudo sozinha! Uau! Mas minha concha ainda é muito boa, né? Claro! Uau! Isso é maravilhoso! A Lexi venceu! O quê? Mas ela trapaceou! Não, não! Eu sou a melhor! Ok, tanto faz! O que será que vamos fazer dessa vez? O suspense acabou! Vocês vão desenhar um gatinho! Ah, que lindinho! Ah, está faltando alguém! Hã? Nem percebi! Não tenho ideia de onde ela está! Acho que você pode começar! Deixa comigo! Vai ser divertido! Desta vez, usarei tinta! Vou começar com as orelhas do gato! Mas vou desenhar apenas a parte superior da cabeça! Em seguida, arrastarei a tinta pelo papel! O rastro que vai ficar é igual a um gato! Vou fazer de novo, mas com uma tinta de cor diferente! Aqui vai! Uau! Ficou ótimo! Estou muito feliz com isso! Vou deixar a tinta secar! Preciso desenhar um rosto! E vou fazer isso com caneta branca! Assim terei um belo contraste! Agora basta preencher! Vou usar caneta preta para o focinho! E farei o mesmo com os olhos! Vou preencher as orelhas! Uau! Ficou tão bom! É melhor do que eu imaginava! Lexi? Oh! Lá, 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 lá! O quê? Ainda estamos fazendo o desafio? Não acredito nisso! Então, o que eu perdi? Estávamos fazendo gatinhos! Hã? Espere! Tive uma ideia! Vou usar um prato dourado de novo! E um monte de tinta preta! Vou mergulhar minha bucha nela! Vamos ser criativos! Vou pressionar a bucha sobre o papel! Pode parecer uma bagunça, mas sei o que estou fazendo! Em seguida, vou cortar um triângulo de uma esponja! Estas serão as orelhas! Está começando a tomar forma! Agora vou pintar uma cauda! Esse gato vai ficar muito bonito! Ele precisa de alguns olhos! Vou usar o cartão para isso! Farei o mesmo com o nariz e a boca! Há apenas uma coisa a fazer! Meu trabalho está pronto! Vocês já podem aplaudir! Tudo bem, mas veja isso! É o melhor que você pode fazer! Oh, vocês terminaram! Finalmente! Essa vai ser fácil de decidir! Hmm, a Lexi venceu! Eu sabia! Sério? Achei que tinha feito um bom trabalho! Então tá, eu acho! Chegou a hora do próximo desafio! Essa é boa! É o oceano! Olhem para essas ondas! Quero que elas sirvam de inspiração para vocês! Ah, isso vai ser fácil! Tenho tudo o que eu preciso aqui embaixo! Dê uma olhada! Ela está tão preparada! Tudo que eu tenho é isso! Não é tão glamuroso quanto o seu! Ah, que triste! Então, o que você vai fazer? Veja isso! Vou começar com a tinta amarela! Esbocei baleias em uma folha de papelão! Em seguida, vou esguichar tinta em cima! Vou usar diferentes tons de amarelo e uma pequena quantidade de tinta branca! Vou contornar a borda com tinta azul! Quero criar um esboço! Agora, a baleia maior! Vou aplicar tinta sobre ela! Mas desta vez, vou usar mais tinta azul! Agora, vou espremer muito azul sobre as baleias! Mas, preciso me manter dentro dos limites! Depois, passarei a usar tinta branca! Vou repetir o mesmo processo! Essa é a última parte da pintura! Agora, posso começar a misturar! Para isso, usarei o espeto de madeira! Vou dar uma mexidinha na tinta com ele! Agora, vou arrastar a tinta para baixo! Essa é a parte divertida! Veja como ficou! Eu disse que seria incrível! É tão bonito! Já terminei! Você vai adorar isso! Eu sei, eu sei! É maravilhoso! Ninguém consegue superar isso! Boa sorte! Ahá! Tive uma ideia! Aqui vai! Vou começar desenhando uma espiral no papel! Depois, vou mudar de cor e vou continuar desenhando espirais! Vou alternando cores à medida que ele cresce! Parece bom! Agora, preciso fazer isso de novo! Acho que vou desenhar três! Agora, vou mergulhar um pincel na água e vou passá-lo sobre as espirais! Quero que a tinta escorra, assim mesmo! Vou deixar secar! Em seguida, vou usar caneta preta! Vou criar um contorno! Vou acrescentar alguns detalhes no meio! Agora, vou desenhar linhas finas indo do espiral! Vai ficar igual a um monte de águas vivas! Uau! É tão colorido! O que você achou? Uau! Ficou ótimo! Sim! Acho que sim! Ei! Já terminamos! A Julie venceu esta rodada! O quê? Uau! Uhul! Uau! Eu adoro magia! Ela existe mesmo! Vou transformar minha linda assistente em uma sereia! O que estamos esperando? Estou prestes a fundir a sua cuca! Este programa é incrível! Mas o quê? Uau! Ele fez mesmo! Ela virou uma sereia! Tcharam! Eu sei! Eu sou incrível! Alguém mais quer ser uma sereia? Eu! Eu! Ei! Aqui! Você conseguiu! Eu! Eu! Uau! Como ele consegue fazer isso? Uau! Ele é bom! Estamos maravilhosas! Eu trouxe meu cachorro pra aula hoje! Ah! Que gracinha! O quê? Pra onde ele está indo? Acho que está na hora de passear! Vou ver! Volte aqui! Ah! E agora? Ah! Sei lá! Espere um pouco! Olha aquilo! Podemos desenhar o cachorro! Uh! Boa ideia! E eu sei exatamente o que fazer! Vou precisar de um tubo de tinta! Vou esguichar no papel! Agora vou adicionar tinta laranja! Vou esguichar isso ao lado da tinta amarela! Agora vou precisar de tinta vermelha! Vai ficar tão colorido! Mal posso esperar pra ver o resultado! Tenho grandes planos pra isso! Só preciso de mais tinta! Mais uma pincelada! E acho que já está bom! Agora preciso espalhar! Isso vai misturar todas as cores! Uau! Deu uma olhada nisso! Parece maravilhoso! Amei! Mas ainda não terminei! Preciso de uma moldura! Tenho algo especial pra colocar nela! Desenhei um cachorro no vidro! E vou colocar na moldura! Agora é só colocar o suporte e minha pintura colorida! Vou prender a moldura! Não quero que ela caia! Chegou a hora da grande revelação! Muito bom, não é? Mas tem mais! Vou pegar uma caneta azul e desenhar diretamente no vidro! Vou começar com as orelhas! Vou colorir cada uma das seções, mas todas serão diferentes! Vou acrescentar apenas os bigodes! E é isso! Ficou melhor do que eu imaginava! Ok, é a minha vez! Já sei o que fazer! Vou usar tinta preta! Vou pincelar levemente no papel! Quero criar um esboço! É exatamente isso que eu quero! Agora vou preencher! Vou usar cores diferentes! Vou diluir a tinta! Quero que ela escorra e se misture! Continuarei trocando as cores! Isso fará a diferença! Acho que já está bom! É exatamente como eu queria! Dê uma olhada nisso! E aí, gostou? Uau! Você fez isso! Por essa eu não esperava! Mas tudo bem! Isso é um elogio? Persegui um rover por quatro quilômetros! Quê? Vocês pintaram um rover! Espero que você goste! Vocês fizeram direitinho! As duas venceram! Estou ficando emocionada! Nós duas! Hã? Tudo bem! Toca aqui! Foi divertido! Hã? Vejam a hora! Onde está Julie? Não tenho a menor ideia! Isso é muito estranho! Ei, desculpe! Estou atrasada! Quando a natureza chama, é preciso ir! Hã? Julie! Que nojo! Vamos fingir que não vimos isso! Que constrangedor! Vamos continuar com o desafio de arte! Essa é sua próxima tarefa! Essas lindas flores podem começar! Aham! Mordomo! Preciso dos seus sapatos! Ei! Mexa-se! Aqui está, senhora! Ah! Você tem um péssimo gosto! Mas só preciso do cadarço! Está dispensado agora! Vamos lá! Vou esguichar tinta em uma tigela! Usarei cores diferentes! Em seguida, vou colocar água! Agora posso colocar o cadarço dentro! Vou mergulhar ele na tinta! Há uma razão para eu estar usando luvas! Vou colocar o cadarço em uma tela! Vou criar voltas! Depois vou colocar outro papel em cima! Vou pressionar com força! E puxar o cadarço! Agora vou dar uma olhada! Uau! Veja só como ficou! São flores lindas! Dê uma olhada nisso! É tão bonito! Sua vez, Julie! Ahem! Credo! Um peixe? Deixa pra lá! Eu gostaria de ter um mordomo! Espere um pouco! Talvez eu possa usar esse papel higiênico! Vamos lá! Primeiro vou rasgar ele em pedaços! E colocar em uma tigela com água! Quero ter certeza de que está encharcado! Em seguida, vou acrescentar cola! Vou precisar de bastante! Acho que é suficiente! Agora vamos à pintura! Vou usar uma pinça pra misturar! Quero que o papel higiênico absorva tudo! É exatamente isso que eu estou procurando! Vou usar a pinça pra pegar! Em seguida, vou pressionar em uma tela! Preciso organizar tudo fazendo uma forma! Vou fazer tudo com calma! Não quero estragar as coisas! Criarei um formato de flor! Agora vou fazer uma haste! Vou fazer algumas folhas também! Vai endurecer à medida que secar! É uma rosa linda! Veja como ficou! Quem tem a melhor arte? Hum! Interessante! Muito criativo! E a vencedora é... Julie! Está falando sério? Isso é incrível! Eu? Ah! Deveria ter sido eu! Me mortalize! Quero que muitas gerações vejam a minha beleza! É isso aí, moça! Verde é minha cor favorita! Vamos lá! Não saia daí! Você sabe tudo! A primeira pincelada é a mais difícil! Ei! O que está acontecendo aqui? Saia! Passa de conta que não estou aqui! Te peguei! Espere! É isso? Você já ouviu falar em minimalismo? Do que você está falando? Me deixa ver! Isso deveria ser eu? O que? Está brincando! Esse cara está na nossa lista de procurados há algum tempo! Eu posso explicar! Esse é o meu irmão! E ainda tem mais! É um bigode falso! Eu estou chocada! Quer saber o pior? Espere! Hazel? Não ficha que está surpresa! Senhoras! Parem! Só há uma solução! Vocês estão indo para a delegacia! Não! Sou rica demais para ir presa! Ah! Não! Você não vai para a prisão! Tem um plano melhor! Sabe? Eu gosto muito dessa aventura! Estou levando isso! Como evidência! Sentem-se aí! Vamos tirar as algemas! Eu desafio vocês! Então é assim? O que ele está fazendo? Será que estou bem? Enfim! Esse é o seu primeiro desafio! Ah! Um coelhinho fofo! Uh! Materiais de arte! Vamos começar! Tive uma ótima ideia! Só preciso descobrir como usar essa caneta! É um pouco complicada! Ah! Espere! Assim está melhor! Em seguida, preciso de um copo! Desenhe um rosto nele! Começando pelos olhos! Gostaria que os meus cílios fossem tão lindos! Agora desenhe um nariz! Oh! Está ficando bonito! Ainda falta um sorriso feliz! Em seguida, é hora de fazer algumas bochechas rosadas! Está ficando bom! Mas ainda não terminei! Esse rapazinho vai precisar de bigodes! Ainda falta alguma coisa! Todo coelhinho precisa ser de orelhas! Vou precisar de uma tesoura! Para fazer cortes na lateral do copo! Depois enrolo aqui! Em seguida, aplico cola em uma tampa de garrafa de refri! E colo outra tampa aqui! Agora passo um elástico em volta delas! Está um pouco solto, mas tudo pode ser resolvido com uma fita adesiva! É bem o que eu estava buscando! Coloco o elástico sobre os cortes e as tampas ficam embaixo! Só falta torcer o elástico! E quando eu solto, o coelho sai pulando! Uhul! Olha só quem está chegando! Como posso vencer isso? Hum, tive uma ideia! Preciso ligar para o papai! Alô, papai? Preciso da sua ajuda! Havia um policial e um coelhinho! Estou totalmente estressada, papai! Faça alguma coisa imediatamente! Ok, obrigada, papai! Tchau! Uau, isso foi rápido! Estou tão empolgada! Gostaria de saber o que é! Só tenho uma maneira de descobrir! Uau, é um robô! Esse é muito legal! Eu sabia que meu pai não me deixaria na mão! Não vejo a hora de experimentar! Hazel, veja isso! Isso vai facilitar muito a minha vida! Ok, robô! Faça o seu trabalho! É isso aí! É importante se alongar! Quero que você desenhe um coelho! Uau! Ele está desenhando! Não pode ser melhor! Posso me sentar e ficar olhando! O robô faz tudo! Espere! Esse não está certo! É um caracol! Robô estúpido! Eu quero um coelho! Entendeu? Você está me ouvindo? Um coelho! Por favor! É por isso que eu tenho empregados para fazer tudo! Ok, se você desenhar um coelho, eu lhe darei um presente! Parece justo, não é? Portanto, vai em frente! É seu! Basta me dar o coelho! Tinha certeza que você gostava de doces! Ele só precisava de algum estímulo! Mas eu sabia que no final chegaríamos lá! Já terminou? Está brincando comigo! O que é isso? Isso está começando a ficar irritante! O que eu estou fazendo de errado? Você mesma poderia desenhar! O tempo acabou! E a vencedora é a Hazel! Essa decisão foi fácil! Sim, eu sabia! A culpa é do robô! Espere! Veja! Ele está desenhando algo! Senhor policial! Esse é o meu coelho! É bonito, não? Não! Já acabou! E eu ganhei! O que você quer que eu faça? Você está muito atrasada! Sim! Nã-nã! É só o maior! Vou contar para o papai! Vai correndo! Eu ainda sou a vencedora! O que será que temos dessa vez? Desculpe! Esse bigode me dá muito trabalho! Eis o próximo desafio! Posso fazer isso! O que é isso? Onde estão as canetas? Acho que dessa vez vamos usar botões e linhas! Isso pode ser difícil! Não faça o trabalho manual! Isso não vai acontecer! Mordomo! Veja aqui! Chamou o madame! Eu tenho a maleta! Veja! Pokébolas recém colhidas! Uau! São douradas! Você se superou! Quero ver mais de perto! Uau! São lindas! Você já pode ir agora! Vamos ver o que tem dentro! É só isso? É tão pequeno! Eu esperava mais! É tão decepcionante! O que você pode fazer? Eu esperava algo mais extravagante! Mordomo! O que é isso? Mordomo! Vem pra cá agora! Você chamou o madame? Veja só! Ah! Entendo o problema! Um momento, madame! Isso é muito embaraçoso! Espero que isso seja mais adequado! O que devo fazer com isso? Acredito que a frase seja... Arrase! Não! Precisa ser maior! Eu já volto! Atualmente é difícil ter uma boa equipe! Nem me fale! Tcharam! Pikachu! Que tal? Eu adorei! Faça isso de novo! Isso foi muito bom! Eu tô muito feliz! Essa cor combina com você! Obrigado, madame! De qualquer forma, posso superar isso! Espera um pouco! Acho que sei o que fazer! Não preciso disso! Tenho as minhas meias! Eu sempre tenho uma meia reserva! A cor é perfeita! Vamos fazer o seguinte! Começo fazendo algumas alterações! Corto a meia em duas! Vem aqui no meio! Vou cortar uma metade em pequenos pedaços! Assim! E começo a organizar os pedaços! Quero que pareça com o Pikachu! Nada mal! Agora eu preciso costurar! Vou me certificar de que o nó esteja bem firme! Prendo os braços e as pernas! Está começando a tomar forma! Mas preciso encher até deixar fofinho! Assim está melhor! E ainda precisa de alguns ajustes! Uso feltro preto para os olhos! Acabei de cortar dois círculos! Vou colocá-los no lugar! E em seguida coloco dois botões brancos em cima! O Pikachu tem as bochechas vermelhas! Por isso vou usar botões vermelhos! Em seguida preciso de uma caneta marcadora! Não se mexa! Quero desenhar um nariz! E a boca, é claro! Posso usar a caneta para colorir das orelhas também! Só nas pontas, é claro! Acho que está pronto! Meu próprio Pikachu fofinho! Ficou lindo e muito macio! O que você acha? Você nunca saberia que é uma meia! De onde vem esse cheiro? Não dá! Isso é muito ruim! O quê? Eu lavei na semana passada! É o meu perfume exclusivo! Eca! Isso não sai do meu nariz! Tchim! Eu vejo o que você fez! Ups! Me desculpe! Minhas narinas estão queimando! Vamos continuar com a avaliação? Espere! O que é isso? Tem um cheiro agradável no ar! Ah! Queijo! Meu favorito! Eu adoro! Finalmente! Alguém de bom gosto! Ezul venceu novamente! Excelente trabalho! Uhul! Conseguimos, Pikachu! Não entendo esse desafio! Haha! Melhor sorte na próxima vez! Nunca vão me livrar desse cheiro! Podemos nos apressar! Tem um horário marcado na manicure! Ok! Vamos lá! Ezul próximo! É um tigre! Ok! Entendi! Isso é tudo que temos? Sério? Não! Não vou usar isso! Mordomo! O que foi agora? Eu quero um tigre! Um tigre? Mas... Vai! Seja rápido! Com certeza, madame! Boa sorte! Eu também preciso de algumas coisas! Detesto jogar o lixo fora! Eu fico com isso! O quê? Isso é exatamente o que eu estava procurando! Vamos dar uma olhada! É muito trágico! Ei! É bom reciclar! Preciso desse tubo de papel higiênico! Vou achatar assim! Depois começo a desenhar! Quero criar um tigre! Preciso me concentrar! Quero que fique perfeito! Ok! Agora é hora de recortar! Em seguida é preciso entrar com as cores! Vou começar com a caneta laranja! Quero cobrir o tubo completamente! Depois posso acrescentar as listras! Esse será um tigre amigável! Farei três listras nas costas! E algumas nas pernas! Até agora tudo bem! O corpo está pronto! Em seguida preciso desenhar a carinha! Desenho na parte interna e depois é só dobrar! Oh! Eu amei! Veja isso, Lex! Ficou bom, não é? Você chama isso de tigre? Espere só! Prefiro o verdadeiro! Por que está demorando tanto? Desculpe, madame! O tigre! Ele se soltou! Eu tentei impedir! Mas, bem! Não quero falar sobre isso! Você não consegue fazer nada direito! Você está bem? Me dê isso! Saia daqui! Sinto muito, madame! Posso comprar o seu tigre? Por favor! Você quer isso? Sim, passe pra cá! Não! É meu! Vale muito mais do que dinheiro! Oh! Acho que vou ter que desenhar alguma coisa! Não pode ser tão difícil, não é? É apenas um gatinho irritado! Pronto! Isso deve ser suficiente! Aqui está! Espero que você goste! Ah, estou tentando não olhar para o da Lexi! A Hazel venceu! De novo não! Estou pronta para a próxima rodada! Espero que vocês gostem de arco-íris! Eles me deixam tão feliz! Acho que são bonitinhos! É, acho que sim! Uh! Veja! Ganhei um batom! É fantástico! Uau! Adoro esse tom! Preciso de um retoque! O que você acha? Eu prefiro não dizer... Por favor, não faça isso de novo! Enfim, tive uma ótima ideia! Vou remover a minha sombra! Precisarei de dois pincéis e da minha maquiagem! Mergulho os pincéis na maquiagem! Agora é só aplicar! Os dois ao mesmo tempo! O efeito é excelente! Vou usar um pouco de cor nos meus lábios! Ficou muito melhor do que um batom velho e sem graça! Não posso me esquecer do rímel! Meus cílios devem ficar lindos! Com um pouco de brilho! Eu adorei! Eu sei! Estou maravilhosa! Mas ainda não terminei! Tenho essa tela! Vou pressionar meu rosto contra ela! Tcharam! Isso sim é uma obra de arte! Deveria estar em uma galeria! Uau! Espere! Tem algo preso nos meus dentes! Hum... Deve ser do almoço! Me dê um segundo! Não consigo tirar! Já sei! Eu deveria usar o fio dental com mais frequência! Felizmente, tenho os meus cadarços! Sai daí! Hã? O que você tá fazendo? Espere! Isso é sangue? É o batom! Hum... Talvez eu possa usar isso! Só preciso de mais algumas cores! Você vai gostar! Vou aplicar a maquiagem no cadarço! Vou fazer o mesmo do outro lado! Agora tem um cadarço multicolorido! Está incrível! Agora eu preciso criar arte! Onde está meu caderno de desenho? Ah, aqui! Vou abrir! E colocar o cadarço aqui! Vou dispor ele em um padrão de onda! Depois, fecho o caderno! Firmo com uma mão e... Em seguida, puxo o cadarço! É muito fácil! Quando abro o caderno, tem uma obra de arte! Eu poderia ficar olhando pra isso o dia todo! Hã? Já terminei! Ficou bom, não? Espere! Meus dentes estão limpos? Isso é muito incômodo! Não se preocupe comigo! Ah, isso é muito bom! Isso poderia ter sido constrangedor! Vamos lá, escolhe o meu! Ambos parecem bons! Estou impressionado! Vocês duas ganharam! Vocês merecem! Eu sabia! Embora eu não tenho certeza sobre a obra da Hazel! Simplesmente ignore! Vai ser tão hilário! Tipo um buraco! Vou dar muitas risadas! Yeah! Ah! 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 Ah não! Vou cair! Quando foi que surgiu esse buraco? Te peguei! Relaxa! É só tinta spray! Uou! Mindy? Não posso deixar você entrar aí sozinha! Ah! Uau! Incrível! Oh! Que lugar é esse? E as nossas roupas? Ei, olhe! Oh! Até que enfim vocês chegaram! Estão prontas para começar a criar? Vamos começar com o rosto humano! É um assunto bastante complexo! Bem, o que vocês duas estão esperando? Alá, Kazan! Vocês também podem desenhar! Uau! Isso é pra nós! Podemos fazer autorretratos! Uau! Vamos começar! Bem, alguém quer começar? Sim, sim! Eu, eu! Você é uma puxa-saco! Ah! Pouco importa! Hum, e quanto a você? Sim! Vou gabaritar essa tarefa! Agora me mostre seu melhor ângulo! Sim! Que tal isso? Gostou? Ai, credo! Pare! Pare! Que? É assim que eu sou! Você não me reconhece? Hum! Oh! Fique como está! Tá! Finalizei! O que você achou? É você ou não? Hum, ficou interessante! Acho que você precisa usar óculos! Isso não parece nem um pouco comigo! O quê? Esse é um dos meus melhores trabalhos! Se você diz... Ah, veja! Eu vou te mostrar um pequeno truque de desenho! Tá pensando que isso é apenas um rabisco? Na verdade, é o esboço de uma face! Você já consegue identificar? Veja, eu nunca levanto a caneta! É apenas uma linha contínua! Tcharam! Aqui está! Tem estilo, não? Mas ainda parece um rosto! Onde você aprendeu a fazer isso? Uau! Ficou sensacional! Mindy! Muito bem! Nossa próxima lição é sobre simbolismo! Reconhecem esta obra-prima? Façam uma releitura! Agora, comecem! Oh, que dia agradável! Oh, que sujo! Ficou melhor agora! Oh! Minha cópia saiu voando! Ei, volte aqui! Ok, vamos pensar! Acho que tem uma imagem no meu celular! Sim, nem tudo está perdido! Pegue aí! Peguei, obrigada! Ei, isso até que é legal! Ei, você se importa? Tudo bem! Ei, espere! Isso não é justo! Passe isso pra mim! Ei! Vamos ver! Opa! Esqueci que a tinta estava molhada! Ah, sai! A prof vai ficar muito brava! Ufa! Essa coisa deve ajudar! Esfrega, esfrega! Será que está saindo? Oh, Mindy! Oh! Isso é inútil! A menos que... Acho que posso culpar a Ashley! Bingo! Seria o crime perfeito! Essas cores combinam perfeitamente! O que esse telefone está fazendo aqui? Hum, não sei! Muito estranho! Ah, é? Ah, o que eu vou fazer quanto a isso? A capinha está totalmente arruinada! Já sei! Vou trabalhar com o que eu tenho! Usando esse carimbo de esponja! Primeiro vou usar uma tinta preta até que esteja totalmente coberta! Isso pode exigir um pouco de paciência! Viu? Está quase pronta! Agora entro com uma segunda cor! Azul! Uau! Isso parece muito legal! Acrescento um pouco de rosa para um visual de pôr do sol! O segredo é carimbar de leve! Entro com uma tonalidade verde aqui! Isso apenas na parte inferior! Agora tudo está se encaixando! Use uma forma de círculo com estêncil para o branco! Assim você obtém o círculo perfeito! Faça mais alguns ajustes! Não se preocupe! Tudo vai fazer sentido! É uma questão de detalhes! Se quiser, pode fazer estrelinhas! Até parece que estão brilhando! Não precisa muito mais! Respingue um pouco de branco para um céu estrelado! E como toque final... Um monstrinho divertido! Basta um pouco de tinta azul carimbada sobre o estêncil! Quase pronto! E voilá! Não se esqueça das mãos e dos pés! Amarelo fica perfeito aqui! Um pouco de vermelho para a boca! Falta pouco! Precisamos de um pouco de textura, então! Use preto para esta parte! Nada demais! É apenas um detalhe sutil! Veja com seus olhos! Ah! Isso é o que eu chamo de uma obra de arte! Dá só uma olhada! Hum! O que está acontecendo aí, meninas? Hã? É bom que seja algo relacionado à arte! Deixe-me ver! Ai, me ralei! Vou ter que aguentar a barra! Oh! Que magnífico! Sério? Não! Espera! Fui eu que fiz! Bem, as coisas são como são! Ai, isso é tão injusto! Quer saber? Vou te dar o troco! Veja! Oh! Seu trabalho está ótimo! Oh! Ah! Ele é um sonho! Oh! Estou curtindo muito este capítulo! Mua! O que ela está fazendo? Espere! É o crush dela! Onde ela conseguiu a foto dele? Uau! Ele é muito fofo! Te amo, baby! É o teu amor? O quê? Posso ver! Oh! Ele não é meu namorado, ok? Nossa! Não! Qual é? Por favor! Oh! Tá bem! Nos encontramos um dia na hora do almoço! Oh! Então eu... Eu gosto da sua camisa! Com licença! Ok! Eu sei exatamente o que devo desenhar! Só um instante você vai gostar! Acompanhe! Vai ficar ótimo! Nada como um pouco de amor pra inspirar! Mas essa é apenas a metade do desenho! A outra metade é o toque de mestre! Óbvio! Ela está de mãos dadas com alguém! A cor vai dar vida ao desenho! Que cor eu escolho pra roupa dela? Chegaremos lá daqui a um minuto! Cabelo castanho fica bem nesse cara! Esse é o meu teste? Eu sabia que tinha ido bem! A mamãe vai ficar muito orgulhosa! E foi então que eu soube que seria a oradora da turma! Hã? Não pode ser! Vou ficar de castigo! Com certeza! Olha só pra isso! Você sabe o que isso significa? Os sapatos dela estão arranhando o palco! Que roupa linda! Oh não! Isso é muito ruim! Não! Estudar vale a pena! E você? Como foi? Só um segundo! Não posso dizer a ela que fui tão mal! A não ser que... É isso! Basta um pouco de criatividade! Coloque um pedaço de fita sobre a nota! Pressione pra que pegue toda a área! Em seguida, arranque rapidamente a fita! É hora de consertar essa nota! Muito melhor! Agora não tenho mais medo de mostrar! Ei, Annie! Eu também fui bem, viu? Ai, legal! Uma dupla de oradoras! Com licença! Você é a Jennifer? Ou você terá que vir conosco? Ah! Eu sabia que não deveria ter mentido! Tenho que mudar a nota de novo! Bem-vinda de volta, notinha! Ai, só foi por pouco! Estou tão cansada! Estou acordada! O quê? A Jennifer parece tão confortável! Por que eu não pensei nisso? Ah! Como é bom! Ai! O que me espetou? Esse cacto é uma armadilha mortal! Ah! Isso doeu muito! Posso finalmente descansar um pouco? Seja boazinha! Ainda está desconfortável! Eu preciso me acalmar! Vou me livrar de todas essas coisas duras! Não sabia que tinha tanta tralha! Ofa! Ai! Uma mochila vazia não adianta! Acorda, Jennifer! O quê? Como você deixa sua mochila tão macia? Essa é velha, amiga! É do pompom! Ele não é fofinho? Mas rasgou na perna! Agradeça ao pompom pelo enchimento! Pegue um saco plástico e coloque nele o enchimento que está solto! Depois que o saco estiver recheado, é só fechar! Você pode pegar o meu emprestado! Ai! É tão fofinho! Finalmente posso ficar confortável! Ai! Isso é bom! Ai! Está brincando comigo! Tanto trabalho pra nada! Eu não consigo escrever tão rápido! Espero que a tinta não acabe! O que está acontecendo? Se liga, Jen! Eu estou ganhando! Não conte vantagens antes da hora! Elas pensam que são espertas! Isso não parece um cérebro! Eu estava quase vencendo! Já sei! E é isso que chamamos de neurônios! Eu tenho outro bloco esperando pra ser usado! Ah é? Eu não nasci ontem, mocinha! Não se preocupe! Eu tenho um plano! Tadá! Por favor! É só pra anotar a matéria! A caneta tá pronta! Meus clipes de papel! Eu tinha até esquecido deles! Tenho um bom uso pra isso! Estava neste caderno? Com uma fita colorida? Faço uma longa tira aqui! Corte quando chegar ao fim! Cortando! Agora continue adicionando mais fita! Até criar uma grade de jogo da velha! Você tá pensando o que eu tô pensando? Mas não podemos! O professor nunca vai perceber! Nem precisa de caneta! Que terra brilhante! E vermelho contra azul, baby! Ganhei! Garotas! Rápido! Disfarça! Eu disse nada de jogos! Aham! Como eu estava dizendo! Legal! Já chega! O que é com vocês duas em esse jogo? Que jogo, senhor? Será que estou perdendo o controle? Ele caiu como um patinho! Essa é minha aula favorita! Estou sentindo vibrações vindas de Picasso! Uou! Jennifer desenha tão bem! Meu unicórnio parece meio aleijado! Como ela aprendeu a desenhar assim? Parece até que o desenho vai ganhar vida! É o contrário do meu! Ela tá esbanjando talento! Talvez seja a roupa de artista que ela tá vestindo! Eu também posso fazer isso! Viu? Bem, como estou? Meu desenho tá melhorando? Isso seria um não! Ela parece a única dona da magia artística! Eu poderia usar as duas mãos também! Vamos começar a festa! Por que é tão difícil pintar dentro da linha? Não adianta! Eu sou terrível! Vou só terminar o desenho mesmo! A não ser que... Olha essas canetinhas! As cores se misturaram! Agora eu sei exatamente o que fazer! Se você pegar duas canetinhas coloridas e tocar as pontas de uma na outra as cores vão se misturar! Olha só! Tá misturando com azul! Qual será o resultado? É hora de testar! Olha essas cores misturadas! E eu só preciso de uma canetinha! O laranja ficou lindo! Tem artista talentosa agora, pessoal! Você já viu algo assim? Pronto! Dá uma olhada nessa belezinha! Uou! Ficou mesmo original! Eu sei! Obrigada! Acho que não quero ser uma pintura! Melhor conferir o tempo! Quase pronto! Ei! Pare! O tempo acabou! Mostrem suas artes! Não, não, não! Ainda não terminei! Preciso de mais tempo! Tudo bem! Mostra o que você fez! Não me decepcione! Tá horrível! Tá faltando usar o preto! Oh, não! A tinta ainda estava molhada! O que você fez com o meu laptop? Bem, acho que na verdade é minha culpa por te assustar! Por que você fez isso comigo? Que horrível! Ah, senhorita! Tem uma nuvem aqui! Ok! Acho que posso consertar isso! Já volto! Ok! Acho que o que vai resolver esse problema é um pouco mais de tinta! Vou usar este rosa! E só despejar um pouco de cada cor! Toda uma gama de cores! Hora de usar o poder do canudo! Bem, o poder do sopro, na verdade! Oh! As cores estão se espalhando! Está ficando muito legal! Tudo bem! Cobri todo o espaço! Ficou lindo! Oh, senhorita! O que foi agora? Aqui! Veja! Eu consertei o problema de tinta no seu computador! Hmm, deixe-me ver! Bom uso da cor! Bom enquadramento! Vem ver isso! O que você acha que está acontecendo aqui? Ah, meu Deus! O que está acontecendo? Ah, não! Uau! Como chegamos aqui? Senhorita, estamos em um desafio! Estou bem animada por estar aqui! Eu me pergunto o que teremos que fazer! Hum, eu não sabia que o chá nesse lugar seria tão delicioso! Olha aquilo lá! Uau! Olha como são lindos! Tanta cor! Nunca vi nada parecido antes! De fato! Veja como eles se movem no vento! Tão lindos! Estou maravilhada com tanta beleza! Hum! Esse chá acabou, eu acho! Eca! Vou vomitar! Cara, qual é? Estavam se elogiando eles! Ah, meu Deus! Sinto muito! Por que você está rindo de mim? Você ainda levou a pior? Hã? Do que você está falando? Ah, meu! Agora eu vejo! Já bebi desse copo! Ah, meu Deus! Esse é realmente engraçado! Por que você está rindo? Foram dois cocôs! Espera um segundo! Isso me dá uma boa ideia! Essa tela branca não servirá! Aqui vamos nós! Isso é muito melhor, eu acho! Ok, preciso de um pouco de giz! Então vou desenhar o número dois! Já que essa foi a minha inspiração! E agora vou precisar desenhar um segundo dois! Dois dois! Vou construir a partir daí! Tenho que fazer umas ondas por aqui! E uma linha reta! Tenho que colocar algumas penas aqui! Isso será a asa! Não posso esquecer de desenhar um olhinho fofo! E é claro que não será um pássaro sem um bico! Hora de um pequeno truque de giz divertido! Misturando! É, que isso é tão nojento! Por que isso sempre acontece comigo? Terminei meu desenho! Deu uma olhada na minha arte! Acredito que fiz um excelente trabalho capturando a essência dos papagaios! Ah, amei! Não! Só pode ser brincadeira! O jardim está lindo hoje! Uh, uma maçã direta do pé! Olha só todas essas frutas lindas esperando pra serem colhidas! Ei, você vê o mesmo que eu? Ela é tão fofa! Tem um cheiro tão delicioso e doce! Ah, meu Deus! Ah, não acredito! Olha esse arranjo lindo! Minha nossa! Essas flores emalduram o espelho! Uau! Olhe pra isso! Ela realmente ama aquelas flores! Não acredito! Vou ter que dar outra olhada! Isso não pode ser! Eu pode! Eu fiquei mais jovem! Ah, eu era tão bonita naquela época! Você acha que é um espelho mágico? Não sei! Ah, me sinto completamente inspirada agora! Onde ela está indo? Não importa! É melhor eu checar o meu espelho! Hum, por onde eu começo? Ah, você vai me pintar? Ok, espera um segundo! Posso fazer algo melhor, prometo! Ah, sim! É isso que eu quero fazer! Uma pincelada aqui! E aqui também! Sim! Sim! Me pinte como se eu fosse uma daquelas garotas francesas! Ou algo assim! Que dia maravilhoso! Sim! Você está sendo a musa perfeita, vovó! Talvez eu tentar preencher um pouco a minha pele! Hã? O que é isso? O que você quer? Você terminou? Ok! Aqui está, vovó! Esse é o seu retrato! O quê? Você não viu meu reflexo no espelho? Espere um segundo! Sai daqui! Preciso de espaço! Show! Ok, vovó! Fique aí mesmo! Hum, preciso tirar algumas medidas aqui! O quê? O que você está fazendo? Consegui! Agora só preciso colocar meu punho na tela! E traçar meus dedos aqui! Ótimo! Vou começar a adicionar nesta forma! Esse pequeno redemoinho pode descer assim! Vou continuar o padrão aqui também! E adiciono um pequeno arco! Mais alguns pequenos redemoinhos de cabelo aqui! É a vez dos olhos! Dois, é claro! Muito bem! Agora as sobrancelhas! E começarei pelo nariz! Vou adicionar os corações também! E é chegada a hora de um pouco de cor! Vou começar com o amarelo! Ela vai ser uma loira bonita! Assim como aquele reflexo! E acho que vou lhe dar olhos azuis pra combinar com esse cabelo loiro! O lenço pode ser vermelho! Acho que os lábios podem combinar com o laço! Vou fazer bochechas rosadas e jovens! Não posso esquecer de preencher os corações! Aham! Feito! Ei, vovó! Terminei o seu retrato! Ok, me escute! Leve esse retrato pra mostrar pra vovó! É assim que ela pensa que se parece! Troque pelo espelho! Tudo bem? Então pega aí! Vá até lá! Olá, vovó! Aqui está mais um retrato seu! Oh, meu Deus! Muito obrigada! Bem, você pode ficar com ele se eu puder ficar com o espelho! Eu? Ficar com o meu espelho? Ah, não sei não! Ah, não sei se está funcionando! Eu preciso daquele espelho! Ah, ok! Tudo bem! Vou fazer essa troca! Ei! Eu peguei o espelho! Exatamente como você queria! Sim! Muito obrigada! Hã? Que raios! É assim que eu me pareço? Eu realmente tenho um nariz de porquinho? Eu não quero comer dovo! Adoro rolar na lama! Ah, esse campo é tão bonito! Veja as ovelhinhas! Venha! Vamos brincar juntos! Olha! Um trevo! Um trevo! Ah, meu! Poxa! Você é o cordeiro mais fofo que eu já vi! O céu! Isso está começando a chover! Espere! Essas gotas de chuva são moedas! Estou muito inspirada com tudo isso! Ah! Por quê? Eita! Ela me deu um tapa na cara! Agora tenho que tentar voltar a dormir! Hum! Vou ficar rica com essa chuva! Eu tenho que pegar tudo! Pegar o dinheiro! O que raiz ela está fazendo ali? Acorda! Para! Você está me chutando e me batendo! Ai, meu Deus! Eu estava sonhando! Que estranho! Espere! Eu me lembro de ter ficado tão inspirada naquele campo! Tenho que fazer uma obra de arte! E agora só preciso de uma moeda! Como as da chuva no sonho! Eu tenho meu marcador! Então é hora de começar a fazer arte! Estou com a moeda na tela e agora preciso desenhar ao redor dela! Vou adicionar mais três no meio! E daí vou uni-las! Essa será a cara da minha ovelha! O nariz e a boca são tão fofinhos! Agora vamos adicionar bochechas rosadas e fofas! Ah! Tão bonitinha! Estou muito feliz com esse desenho! Vamos! Volte aqui! Preciso leiloar essa obra de arte! Quem gostaria de dar um lance por esse maravilhoso rebanho de ovelhas? Oh sim! Eu preciso dessa tela no meu escritório! Vou oferecer cem mil dólares! Oh nossa! É tanto dinheiro! Ah! Sim! Vendido! Para o Homem de Chapéu e Colete! Ah! Nenhum desses desenhos está ficando bom! É tudo lixo! Ah! Ah! Isso não faz sentido! Esse lugar é tão inspirador! É! Não entendo! De fato! Ah! Espere! Acho que tenho uma ideia do que fazer! Me pinte! Ah! Não! Não! Obrigada! Não quero isso! Hum! Eu sei! Bem! Desenhe assim mesmo então! Hum! Ela se acha boa demais para pintar o meu retrato! Uou! Olha! Um cara acabou de aparecer ali! Olá! Sim! Usei magia para aparecer aqui! Prazer em conhecê-lo! Espere! Eu tenho algo para vocês! Alá, Kazam! Feito! Vejam! Um vaú do tesouro! Hehehe! Prontas para ver o que tem dentro? Tadá! Um robô e uma boneca! Lindos! Aqui vamos nós! Olá, senhora robô! Olá, Dolly! Ah! Me sinto tão inspirada por essa interação! O drama! O amor! Ah! Meu Deus! Eles vão se beijar! Ah! A inspiração está vindo! Vou desenhar um coração nos meus dedos assim! Vou ter que preenchê-lo também, pra que fique bonito! Não posso esquecer de colorir o outro lado e o dedo também! Tudo bem, vou usar o preto pra fazer alguns detalhes! E um sorriso! E braços! Oh, que fofo! Eles se amam! Estão se abraçando e estão muito felizes juntos! Olha! Ha! Ha! Eles são muito fofos! Isso é muito simpático! Obrigada! Foi muita inspiração! É o amor, não é? Ok! Agora estou inspirada pra criar minha própria arte! Vou desenhar um coração usando um lápis e um marcador de ponta fina! E agora faço linhasinhas nas partes superior e inferior! Em seguida, vou sombrar com o lápis! Eu quero uma sombra mais escura no meio, mas mais clara em cima! Agora vou precisar desenhar uma linha reta! As linhas e a régua podem servir de guia para este estilete! Tenho que cortar ao longo da linha superior! Agora preciso recortar a parte de cima do coração! Quase pronto! E vamos para o outro lado! Ok! Posso retirar essa parte do papel! Vou sombrear mais um pouco aqui pra fazer a sombra! Não precisa ser muito! Só um pouco já vai funcionar! Vou esfumaçar um pouco também! Ficou bem suave! Aqui vamos nós! Está ficando muito bom! Olha! Acabei a minha obra também! É um coraçãozinho lindo! O que você acha? Genial! Parece 3D! Você deveria mostrar isso pro mago! Espere! Onde ele foi? Ele simplesmente desapareceu! Primeiro ele apareceu do nada e agora sumiu! É! Está tudo bem! Dizer que todas as meninas são iguais é um eufemismo grosseiro! Mas qualquer uma tem a chance de se tornar uma realeza! Bem! Realeza do baile! Me dê essa coroa! Valendo! Espere um minuto! O que está acontecendo? Oh não! Uou! Olha só essas roupas adoráveis! E os acessórios! Fiquei perfeita nesse vestido! Podemos nos acostumar com isso facilmente! Ficamos bem juntos, não? Hmm... Não quero devolver! Ah! Com licença! O que? Desculpa! Mas não consigo encontrar nada pra vestir! Eu odeio todas as minhas roupas! Elas são muito grandes ou então são pequenas! Eu me sinto tão feia! Eu queria poder ajudar! Mas talvez eu possa criar alguma coisa! Com isso? Ah! Vou te mostrar! Está vendo esses alfinetes de segurança? Eles podem servir como pequenos passadores de cinto! Agora é só passar o cadarço e amarrá-lo para ajustar o seu vestido o quanto você quiser! Veja! Agora eles servem muito bem! Ai! Obrigada! Eu fico feliz por ajudar! Tchau! Vou te ligar! Eu tenho que me preparar! Eu quase esqueci! Oh! E o meu sapato? Acho que não vou a lugar nenhum! Vou ficar aqui com as minhas batatinhas! E não fico brava com isso! Apenas mais uma noite de sexta-feira em casa! Perfeita para os meus cuidados pessoais! Vocês são as unhas! Ah! Foi o meu telefone? Quem será? Tem uma festa hoje? Ainda bem que acabei de fazer as unhas! Né? Confere só! Não! Nada de festa para mim! Por favor! Tudo bem! Sim! Vamos lá! O que vamos vestir? Primeiro passo! Ok! Tô pronta! Já me vesti! Você com certeza é boa nisso! Vamos ao passo dois? Hã? Eu? Ah não! Eu tô bem! Não! Você não vai me deixar escolher a sua roupa? Oh não! Não os olhos de cachorrinho! Você sabe que não resisto a eles! Tá bom! Vou me trocar! Pronto! O que você acha? Sim! Somos gêmeas! Mas o que vamos fazer quanto a isso? Essas botas são medonhas! O quê? Tão ruim assim? Pior impossível! Sorte a sua que eu tenho isso pra você! Ah! Isso é pra pés humanos? Prefiro ir descalça! Sim! Hum hum! Sim! Por favor! Não! Sim! Tá bom então! Duas botas sujas por dois sapatos elegantes! Feliz agora! Uhul! Agora caminhe! Ok! Vamos lá! Oh oh oh! Isso não parece nada bem! Mulher caindo! Ah não! Isso deve ter doído! Eu tô bem! Como é que se caminha com essas coisas? Queixo pra cima! Certo! Ombros pra trás! Ah! Sem esperança! Esperem! O que foi agora? Vamos ver! Vamos ver... Ai! Que fofo! De onde saiu isso? Oh! Não quero nem saber! Ah! Bielsa! Ah! Também não sei! Oh! Aqui! O quê? Sim! Pode explicar? Coloque o cabide na parte de trás da sua camisa! Isso deve melhorar a sua postura! Já tá funcionando! Agora faça um test drive! Caminhe! Tudo bem! Você conseguiu! Muito bem! Até parece uma profissional! Excelente! É! Agora vamos festejar! Esse lugar tá lotado! Você viu aqueles sapatos? Eles são magníficos! Eu tô chocada! Isso não é justo! Ciumentas? Bora! Eu vou pedir pra ela tocar a nossa música! Posso fazer um pedido? Obrigada! E aí? Caramba! Que ombros! Ei! O que você quer? Esse é um cabide? Cai fora daqui! Ah! Eu sempre te protejo, garota! Ouça esse riff! Uou! Ei, Grace! Veja! Por favor! Grace! Uou! Isso aí! Sério? Pare! Ei! Finalmente! Olha o que chegou! Sente! Veja essa tatuagem! O quê? Quero uma tatu nova? Ei! Tá bom! Eu posso cuidar disso! Ok! Vamos começar a festa! Legal! Acho que quero aqui! Beleza! 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 Agora passe pra cá! Essa é uma agulha, Emily! Mas de que outra forma vamos fazer isso? Nada de tatuagens pra mim, então... Tem que ter outra maneira! É claro! Eu volto já, já! Quase lá! Eu deveria ter trazido água! Cheguei! Ei! Senhor unicórnio! Ok! Eu preciso de algo mais suave! Tudo bem! Que tal isso? Sim! Valeu, cara! Até mais! Ufa! Aqui vamos nós! Ainda bem que estou em forma! Quase chegando! Ufa! Foi uma caminhada e tanto! Vamos nessa! Sem agulha! Me parece completamente indolor! Com certeza! Acho que tô pronta, então! Esse método de estêncil é muito menos doloroso do que uma tatuagem real! Coloque um pouco de cola na pele exposta! E use um pincel pra espalhar! Depois que estiver assim, é hora de pegar o glitter! Uou! Cuide pra cobrir toda a cola! Em seguida, remova o estêncil! Legal, né? Uau! Ela brilha muito! Eu amei! Eu sabia! Sua vez! Ah! Sim! Não! Vamos! Usaremos sua cor favorita! Assim que se fala! Não são incríveis? E não precisa de agulhas! Sem dor, baby! O que é esse vídeo? Com licença! Pode entrar! Nossa! Onde eu estava? Ah, sim! Veja isso! Hilário! Dá pra acreditar nesse cara? Espero que não tenha fila! Damas? Parece que estão seguindo o código de vestimenta! Ok! Te vejo lá dentro! Espere! O que temos aqui? Doces? Não sabe ler, madame? O que? Vai saindo! Que chatice! Ah! Tá bom! Ele acha que é durão, né? Uma garota não pode desfrutar de um lanche? Na verdade, eu tenho uma ideia totalmente brilhante! Está vendo essa penda? É do tamanho certo pra esconder isso! Um porta-lanche escondido! Brilhante! Veja só essa mágica! Ah, senhor porteiro! Você de novo! Será que sinto cheiro de doces? Não vejo nada! Graças a Deus! Entre! Beijinhos! Tanto faz! Sim! O detonador voltou! Uau! É a Emily? Oh! Cheguei! E eu trouxe lanches! Confira! É o meu esconderijo secreto! Tcharam! Viu só? Sim! E eu tenho dois! Incrível! Eu sempre quero um chocolate! Hum! Que gostoso! Que gostoso!